Bom, o Tiago... Cadê o Tiago? Tiago, obrigado pela não apresentação minha. Mas você falou quase tudo, então eu já deixei a palestra aqui. Mas se vocês estão aqui como eu, vocês devem ter olhado ele e falado que a gente devia estudar o Tiago, né? Já seria um bom estudo de casos, interessante para a gente ver. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta. Como a gente tem aí um bate-papo, eu queria fazer um aquece com vocês, com algumas perguntas. A primeira delas, ela pode soar incômoda, mas eu acho que vocês já vieram para cá e já sabendo disso, então, acho que vocês vão ter que entrar no jogo, tá? A pergunta é, quem tem menos de 30 anos de idade? Levanta a mão, levanta a mão. As pessoas precisam localizar, vamos lá, não. Pessoal que tem menos de 30 anos de idade consegue levantar a mão, não consegue manter a mão levantada. Vamos lá, vai. Tá bom? Todo mundo olha quem tem menos de 30, tá aí, ó. Tudo bem? Quero acreditar que quem não levantou a mão está com mais de 30. Tá bom? Podemos deixar a categoria? Mais de 30 e menos de 30? Até porque, não, até porque 30 parece ser uma idade chave nessa história. Eu não sei quantos aqui lembram, mas tinha uma música no passado que começava justamente nisso, né? Não, o quê? Isso, isso é uma outra forma de perguntar a idade das pessoas, tá? A gente pergunta, quem sabe da música? Não confie em ninguém com mais de 30. Quem cantou a música estava lá há 40 anos, né? Então, a gente já sabe, tudo bem? Bom, mas a gente já está percebendo alguma coisa. Independente da idade, nós estamos com outro fator. E esse fator tem a ver com a outra pergunta que eu vou fazer. Eu só quero agora que levante a mão quem é jovem, tá? Só os jovens levantam a mão. Vocês estão entendendo o problema? Estão vendo? O problema é de identidade. Nós estamos com um grande problema coletivo. O pessoal esqueceu que é jovem. Jovem era até um tempo atrás. Até os 30 anos. E agora parece que alguma coisa mudou. Aliás, falar jovem, a gente começa a ter alguns problemas. Quem assistiu os vídeos aí que estão no portal? Deixa eu ver se alguém assistiu. Quem assistiu? Muita coisa que eu falo lá, eu vou repetir aqui um pouquinho. Mas é impressionante a gente ver a reação das pessoas. Tem algumas coisas que mudaram nesse tempo. Há 30 anos atrás, para a gente ficar sempre nos 30 anos. Há 30 anos atrás, quem está com mais de 30 hoje, estava entrando no mercado de trabalho. Correto dizer isso? Faz um cálculo aí. Você vai ver que você estava entrando, ou estava prestes a entrar, ou já tinha entrado há algum tempo, mas pouco. Bom, se eu tinha 30 anos atrás, eu tenho que olhar 30 anos atrás. Porque uma frase que a gente começa a falar, o Tiago deu a frase já, é aquilo que a gente fala assim, no meu tempo, na minha época. Vocês já falaram? Já se pegaram a falar assim? A gente fala isso com os filhos. Quem tem filhos aqui? Deixa eu ver. Os filhos do pessoal que está aqui, a grande maioria está com 30, 25, 18. Quem está no segundo casamento, 3, 4 anos também. Não quero dizer nada, estou dizendo que tem isso. Bom, a gente está falando, então, de um tempo diferente. Vamos ver os anos atrás primeiro. O que acontecia 30 anos atrás? Uma coisa que agora parece diferente. Há 30 anos atrás, quando a grande maioria, quem está com mais de 40? Quem está com mais de 40? Quem está com mais de 40? Não, eu posso fazer de outra forma a pergunta. Quer ver como eu posso fazer de outra forma? Tinha uma época, para quem está com mais de 40, tinha uma época que foi a turma que começou a assistir televisão. A gente começou a assistir televisão na década de 60 e 70. Quem está com mais de 40, começou a assistir televisão ainda bem cedo, quando criança. A televisão era um objeto novo. A televisão era um objeto tão novo que ela transmitia alguns recados. Para aquelas crianças da época, que éramos nós, qual era o grande recado? Compre. Queira. Deseja. Você não pode ficar sem. Por isso, neste Natal, papai, não esqueça da minha. Está vendo? A gente tem formas de perguntar a idade. Não precisa fazer a coisa assim. As pessoas aprendem a desejar. Nós aprendemos a desejar. Essa foi a primeira grande... Então, nós temos a sensação que durante a infância... Opa. Acho que agora consigo falar aqui, está bom? Vou chegando mais perto da turma, tá? Pode? Está bom. O que... Não, é que eu já estourei algumas coisas, porque eles estão apavorados comigo. A gente começa a querer desejar as coisas desde cedo. E essa geração é a geração que aprendeu a querer a calói. Na década de 60 e na década de 70, nós aprendemos a querer a calói. Não aprendemos? Mas não era só a calói. A gente queria o quixote, queria tomar Coca-Cola, queria o lanche Mirabel, queria não tomar groselha vitaminada. A gente queria um monte de coisa. A gente queria a calça West Top, queria... A gente queria. A gente aprendeu a querer, certo? Nós aprendemos a querer, nós desejamos muito. E o que a gente fez? A gente pediu para o papai. Só que tinha um problema. Papai e mamãe faziam o quê nessa época? Trabalhavam duro. E filhos, eles faziam também. Eles tinham mais filhos, é correto dizer? Quem tem mais de três irmãos aqui? Vocês vão reparar que tem uma turma que vai sempre levantar a mão, né? É a mesma. Toda pergunta, não interessa a abordagem, a pessoa levanta a mão. Não, é normal. Vocês vão ver que tem uma coerência nisso. Uma coerência social. Tem algum sociólogo na sala? Tem? Tem sociólogo? Você vai ver que tem um estudo social aqui, tá? A gente começava a desejar, só que a gente morava em casas com famílias grandes. Grandes que eu digo para os padrões de hoje. Eram normalmente três, quatro, cinco filhos, com o pai e a mãe. A mãe começando a querer trabalhar, ou tentando pelo menos. Ainda não tinha um espaço tão grande para a mulher na sociedade, para o trabalho. Tentando trabalhar. E aí o que aconteceu? Os filhos aprenderam a desejar por causa da televisão. Ótimo, até aí não tem muito problema. Deseja. Só que era uma época infeliz, porque não tinha dinheiro, não tinha acesso, não tinha canal de televisão, mandava você desejar, não tinha como atender todo mundo. A criançada toda, nós queríamos beber Coca-Cola, e só podia ser no domingo isso. E era uma Coca-Cola de um litro só. Com aquele copinho Nadir Figueiredo dava, né? Vocês lembram do copinho Nadir Figueiredo? Dava, era fantástico. Tudo dava. Só que a gente vivia numa casa que tinha um banheiro, uma televisão. Era um tudo. Você tinha que dividir tudo. Você tinha que dividir roupa, tinha que dividir brinquedo. Você tinha que dividir. O que acontece com essa geração que está aprendendo fortemente a desejar e descobrindo fortemente que não vai ter? É isso. Eu sei que a gente está voltando naquele tempo, né? Aquele tempo triste, não é isso? Eu lembro, eu queria muito ter a minha calóia. Eu queria, demais. Eu, naquela época, eu fiz a campanha da calóia. Não tinha o negócio de fazer o bilhetinho, deixar papá. Então, eu fiz a campanha. Mas a campanha não era só o bilhetinho. Vocês lembram disso? Você tinha que tirar nota alta na escola. Porque, na época, você só ganhava presente no final do ano. Era só no Natal. Era o bônus. Você tinha que tirar nota. Eu tirei nota alta aquele ano. Você tinha que brigar pouco com os irmãos. E os meus irmãos mereciam apanhar bem mais. Eu bati muito pouco neles. E mais do que isso. Naquela época, a gente tinha que ajudar em casa. Não tinha? Gente, eu ajudei em casa. Então, vocês não sabem como eu fiz coisa. Eu passei cera. Sabe o que é isso? Passar cera. Passar cera. Tinha duas coisas interessantes no passar cera. Você tinha que passar cera. Normalmente, era no quintal. Aquele ladrilho todo de vermelhinho. Está vendo quanta gente morou na mesma época que eu? Não morava na minha casa. Eu passei aquela cera poliflor vermelha. Que era propaganda enganosa. Porque, na propaganda, dizia que você passava patinando. Com carinha lá patinando. Não podia. A mamãe mandava ficar de joelho passando. Ficava manchado o joelho. Mas eu passei. Mas tinha uma recompensa. Você passava a enceradeira depois. Que era divertido. Só que tinha um problema. Ou época triste. Que faltava luz o tempo todo. E aí, você tinha que usar o quê? Ahá. Olha só mais gente que viveu na mesma época. Tem várias formas de a gente saber. Ou época difícil. Ou época pobre que a gente viveu. O que aconteceu com essa turma? Quando essa turma chegou na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, a gente estava com um desejo todo quente. A gente queria muito. Mas como papai e mamãe não podiam dar, o que a gente fez? A gente fez uma coisa óbvia. O que você faz quando papai e mamãe não dão as coisas para você? É sequência. Chora. Grita. Esperneia. Faz birra. Vai para o quarto. Impressionante. Que não vinha coisa por nenhuma dessas técnicas. E aí, você descobriu que se você quer, você tem que ir. Impressionante. Quem começou a trabalhar antes dos 18? A mesma turma. Vocês estão vendo, não é? A mesma turma. A legislação na década de 70 foi alterada para o que é hoje. Hoje está diferente do que é na década de 70. Na década de 70, você podia começar a trabalhar com carteira assinada a partir dos 14 anos. Na verdade, foi em 75 que essa alteração da lei aconteceu. Ou seja, tudo conspirou para quê? Para a gente ir trabalhar. Legal, a gente estava desejando, eu vou trabalhar e vou ter o que eu quero. Perfeito. Não quer dizer que a gente conseguiu ter tudo, mas é evidente que você começou a buscar as coisas. Até aí, tudo bem. É uma coisa de cenário, faz parte da nossa geração. Tinha inflação, a estabilidade econômica ainda não tinha acontecido. Era cenário, não tem muita alteração. O que aconteceu foi o que veio depois. Por quê? Porque naquela época, a gente fazia um cálculo básico da nossa vida. E sabe quanto tempo a gente durava naquele período? 60 anos. A expectativa de vida na década de 80 era em média de 60 anos. Impressionante, não é? Porque as pessoas viviam até os 60 anos, mas dava certo. Para o modelo social que a gente tinha, tudo funcionava. Para a legislação, toda a regulamentação. O tempo de trabalho, quantos anos mais ou menos a gente imagina? O tempo para você se aposentar. Mais ou menos. 30, 35, dependendo da profissão, não é assim? De contribuição, pelo menos. 35. Imagina um jovem começando a trabalhar com 20 anos. Dava certo. Começa a trabalhar com 20 anos, trabalha 35 anos, aposenta, vive mais 5 anos e morre. Resolvido. Não é assim? Não é bom? É bom? Não é bom? Não é bom? Gente, quando todo mundo morria com 60 anos, dava certo. A sociedade não tinha muito problema, não. Era maravilhoso quando as pessoas morriam com 60 anos. O pessoal vai ficando incomodado, não é? O pessoal fala, vou assistir palestra. Palestra é motivacional. A minha não é, tá? A minha palestra é de reflexão, ela depois começa a deprimir, você começa a ficar frustrado, angustiado, vai ficando em pânico e mais ou menos no meio da palestra você deseja a morte, tá? Essa é a sequência. Eu já estou avisando que a gente está começando agora, se alguém desejar a morte, a gente já sabe como que foi. Mas eu estou falando sério. Quando era 60 anos, tudo funcionava bem. Casamento não funcionava bem? Primeiro 10 anos de casamento, maravilha. Segunda década de casamento, dos 10 aos 20 anos, maravilha com um esforço enorme para tomar conta dos filhos, construir a casa e tal. Terceira década do casamento, é aquela coisa de, é, vamos levando, né? Vamos levando que a coisa vai. Perfeito, se um deles morre com 60, a conta bateu. A conta bate e batia, gente, é impressionante, porque um deles morria, batia. Atualmente a gente parou de morrer, não é? Oi? 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 Quem tinha um Clio azul? Hã? Eu falei que o pessoal ia ficar em pânico, mas não era agora. A gente já chega. Não, então não foi aqui, então tudo bem, paciência, né? Tomara que a pessoa resolva. Acharam? Bom, eu estou falando, hoje a gente não morre mais com 60, correto dizer isso? Nem espera morrer com 60. A gente espera morrer com quantos anos? Vamos fazer um cálculo, um cálculo nosso aqui, tá? Não o cálculo de IBGE. Socióloga, me permite a licença poética, tá? O IBGE tem lá 74 anos para mulher, 72 para homem. Eu não entendo isso até hoje, por que o homem não dura tanto, né? Mas sempre a mulher... Não é que é risada, assim. A gente está num momento de reflexão, né? Mas assim, o IBGE diz, mas a gente sabe que o IBGE faz aquele cálculo por baixo, média, moda, moderana. Vai acertando as coisas e chega no número. Na prática, a gente trabalha com um número um pouco mais perto da nossa realidade. E a gente normalmente faz isso como? Olhando quem está morrendo perto de você. Correto? Não faça isso. Não, não, não olha para o lado. Não é agora. Não chegou a hora da morte ainda. Pessoal, às vezes eu falo, está morrendo perto de você, a pessoa olha para o lado. Deixa eu ver se tem alguém morrendo perto de mim aqui, né? Não, mas a gente vê as pessoas no nosso entorno. Amigo, vizinho, parente, sei lá, pessoas do nosso convívio que estão morrendo. Se ela morreu com 70 anos ou menos, o que a gente fala? Morreu jovem, não é? Morreu jovem. Se ela morreu com 95 anos. Eu adoro as caras, gente. Vocês estão olhando para mim e não estão olhando o que eu estou olhando. A cara nessa hora é fantástica, porque o pessoal faz aquelas caras de nojinho, sabe? Ah, já deu, né? Já, já. Faz umas carinhas assim, né? Já deu, né? 95, tá bom, né? Mas, assim, para nós a expectativa de vida está oscilando perto de 80 alto. Correto dizer isso? A nossa expectativa de vida. Você considera o quê? Eu vou viver uns 80 algo. Por quê? Porque, provavelmente, o seu pai está vivo, a sua mãe está viva e ela está perto dos 70 e pouco, ou 80. Correto dizer isso? Quem tem pais com mais de 70 aqui? Deixa eu ver. Sempre. É a mesma turma. Vocês vão cansar de levantar o braço. É a mesma turma, né? Essa turma, essa turma tem pai acima de 70. Você está olhando ele e ele está vivendo, está bem, está conversando. Não tanto quanto você gostaria em algumas circunstâncias, mas ele está indo legal. Correto dizer? Aí você faz um cálculo para você. Bom, se ele está chegando, se ela está chegando, eu acho que eu também devo chegar e talvez um tiquinho a mais. Perfeito. Vamos fazer um cálculo, assim, matemático. 85, 90 anos, vai. 90 anos, você acha que chega? Quem acha que chega aos 90, assim? Não estou dizendo com muita qualidade, mas quem acha que chega aos 90? Não. Se vai mais, tudo bem. Quem acha que passa dos 85? Vai. 85. Quem acha que não chega nos 70? Tem um pessoal pessimista aqui, né? Ou não? Não, tem gente que não quer chegar aos 70. Hã? Tá bom. Olha só o que acontece. Imagina que você começou a trabalhar com seus 14, 15 anos. Fez um cálculo rápido. Vou trabalhar 35 anos. E aí eu vou aposentar. Você começou a trabalhar com seus 20, vai. Não vou nem dizer 15, não. Você começou a trabalhar com 20. Você está beirando 50 agora. E beirar 50 é assim. De 45 em diante, já é beirando 50, tá? Já está. Não interessa. Já chegou. De 45 para frente, você já está na colina. Já está na outra colina. E legal. Na expectativa passada, era bacana você saber que ia morrer com 60. Porque você desligava algumas coisas e já aproveitava. O problema começa agora. O que acontece com quem está com 45 anos hoje? Ele costuma ir em palestras falando de gerações. Como essa. Aí ele vai na palestra, ele tem a informação, começa a refletir. Alguns, depois da palestra, me chamam, fazem consulta. A gente começa a fazer processo terapêutico, né? Porque a gente faz algumas revelações aqui. E o que é que acontece? A pessoa começa a fazer cálculo e descobre que vai viver até os 90. E isso é um problema. Por que é que é um problema? Por que ninguém se preparou para viver tanto? Você começou a trabalhar, está com 45 anos, já trabalhou 25, 30 anos. E alguém chega para você e fala, então, tem mais 40 pela frente. Já começou aquela fase da angústia? Já está? Já está chegando? Tem mais 40. Eu estou cansado, gente. Eu estou cansado, trabalha muito. Mas tem mais 40 ainda pela frente. Aham, tem. Imagina isso no trabalho, como é que fica? Muda, não muda? Tem gente que está perto de aposentar e alguém chega e fala, então, não vai dar. Por quê? Porque você ainda está vivendo. Você não vai morrer tão rápido. Vai levar mais 40 anos. E é complexo esse negócio de levar mais 40 anos, não é? Porque é muito tempo. Ah, mas não é legal viver mais 40 anos? É ou não? Depende? Depende do quê? Da qualidade. Bonito isso aí, mas na realidade não tem jeito. Você vai ter que viver mais 40 anos. Uma pessoa que tira por mês hoje 10 mil reais, vai ter que colocar mais 4 milhões e 200 mil na sua conta nos próximos 40 anos. É essa a conta. É rápido. Pode fazer. 10 mil por mês, multiplica pela quantidade de anos. É mais 4 milhões que você vai ter que trabalhar para pôr na tua conta, só para manter o teu estilo. Não estou dizendo melhorar, não. É só para manter. Começou da angústia já? Já está ficando? Vou trazer outra coisa. É muito comum eu receber no meu consultório lá, casais. E normalmente os casais chegam de um jeito diferente. Principalmente casais acima de 40 anos de idade. Normalmente a mulher que puxa o marido para bater esse papo, vai conversar. E normalmente ela traz a informação. Sabe o que é ser, né? Eu casei e eu falei com o padre lá que o casamento é até quê? A mulher chega para mim normalmente e fala assim, Sidney, não está morrendo. E você está dizendo que ele vai viver mais 40. E o que está acontecendo? Um monte de gente está querendo o quê? Renegociar as termos. Olha, eu quero renegociar. Porque era só até que a morte o separe. Você está dizendo que é mais 40 anos, é muito tempo. Eu não me preparei para isso. Não, vocês acham que isso não tem dado estatístico? Tem dado estatístico. No Brasil, nós tivemos um aumento de 50% no número de separações. Eu não estou falando só divórcio, não. Qualquer nível de separação. Nos últimos 10 anos aumentou 50%. A gente pode até ser meio poético e dizer o seguinte, não. Isso aí é o jovem de hoje que não liga para o casamento, não liga para a família. 90% dessas separações são de pessoas com mais de 40 anos. Vocês sabem o que é isso? Aumentou 50% e 90% das separações são de pessoas que estão renegociando. Eu não sei se tem alguém aqui, mas o pessoal está olhando para o lado e falando, espera aí, pessoal com menos de 30, vocês estão aqui ainda? Pessoal com menos de 30, estão dando risada, vocês riem da gente, né? Pessoal com menos de 30, deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguém casado, fica com a mão levantada. Quem está casado com menos de 30? Você está casado? Menos de 30, só você? Sério mesmo? Cadê? Não, espera aí, com menos de 30 anos casado, levanta a mão, não é possível. Tem que ter mais alguém. Ah, dobrou o número, dobrou o número, tem duas. Já temos três casadas aí com menos de 30 anos, legal. Isso já mostra um comportamento novo, né? O detalhe é o seguinte, você está com quantos anos e quanto tempo casada? 28? Oito meses. Você está com quantos anos e quanto tempo casada? 29 anos e quanto? Um ano casada. Cadê a menina lá atrás? Não fica com vergonha não, que agora é inevitável, vai ter que fazer agora. 29 anos, quantos anos você é casada? Seu marido saiu da cadeia e já voltou para casa, é isso? Eu não sei, eu fiz as contas, é assédio de menor, não é? Ou não, acho que há 14 anos não era ainda. Hã? Não, você é casada há 14 anos, sério mesmo? Com 29 de idade. Então, seu marido ficou quanto tempo na cadeia? É isso que eu estou perguntando, porque... Não tem outra explicação, não é possível. Tá, tirando ela, que é um caso absolutamente incomum, né? As duas meninas estão dentro de um caso mais comum, é correto? Pessoal com menos de 30 anos, tem alguém noivo aqui? Noivo ou para casar? É sério? Mesmo? Noivo? Para quem casou, eu não sei o que é feito que vai ter no casamento depois da nossa palestra, tá? Para você, eu espero que seja uma coisa de reflexão. Por quê? Porque se a expectativa de vida aumentou para 85 anos, pessoal com menos de 30, a expectativa de vida é de mais de 100 anos. Ela já está com a cara assim, ai meu Deus, eu estou fazendo conta. Detalhe, cadê? Quem casou? Você está casado há oito meses, você lembra dele agora? Consegue imaginar o noivo? Ele não está aqui não, o marido não, né? Está aqui o marido? Não. Consegue imaginar o marido? O seu você vai ter que imaginar, mas vai ser mais potencial, tá? Consegueu? Lembrou do casamento agora? Bacana. Lua de mel? Bacana. Está na memória, né? Então, vocês casaram, eu não sei o que o padre falou, mas eu vou falar a verdade. Você não casou até que a morte separe. Você casou por 80 anos. É 80 anos, você vai ficar com ele. Ó, é 80, tá cara? Só te avisado. Pode ter efeitos colaterais. O que a gente está falando? Primeiro, aumentou a expectativa de vida. O que acontece com as pessoas? Elas são obrigadas a repensar o plano de vida. A expectativa de vida ampliada leva a gente a novas realidades. Aliás, o que a gente está descobrindo é que o que foi ampliado foi a juventude. Todos nós que estamos aqui, em alguma dimensão, a gente se sente mais jovem. Correto dizer isso? A gente se sente mais jovem, a gente se sente com disposição. Se você fizer um exercício de matemática, você vai lembrar da pessoa que você conhecia quando você tinha 20 e ela tinha 50. E você vai olhar para ele e fala, nossa, mas ela era muito mais velha. Eu cheguei aos 50 e não estou me vendo como eu via meu pai. Fala, caramba, mas ele era muito mais velho. Ou seja, nós estamos com uma realidade nova. A gente vive mais, portanto, eu sou obrigado a me desvincular dos padrões que eu tinha antigamente. Até aí, é natural e a gente vai ser obrigado. É inevitável. Todo mundo vai ter que repensar a vida para incluir esses 30, 40 anos que vão ser colocados a mais na sua vida. Essa é uma parte da história. A outra parte tem a ver com aquela história de eu querer a minha calói. Eu queria muito a minha calói. Não tive. Aliás, eu queria muita coisa. Não tive tudo o que eu queria. Fui trabalhar cedo. Como eu fui trabalhar cedo, quando eu tinha 23 anos de idade, eu já trabalhava há 9 anos. Eu já tinha alcançado uma posição interessante no mercado. O que eu fiz? O meu outro desejo contido, eu morava numa casa com dois quartos, quatro irmãos. Vocês imaginam o inferno que era dividir quarto com os irmãos. Então, eu queria muito um quarto só para mim. O que eu fiz com 23 anos de idade? Eu já tinha estrutura financeira. Comprei um apartamento com dois dormitórios. Coloquei duas televisões no apartamento. Tinha dois banheiros, gente. Sabe o que é isso? Dois banheiros. E aí eu fiz o quê? A gente, quando é jovem, faz algumas coisas. A gente não sabe direito os efeitos, né? Eu achei que eu ia ter um quarto só para mim. Não tive. Eu não tive o meu quarto. Casado, não tem jeito, né? Não tive o meu banheiro também. Eu estou em um momento de reflexão também. Ela tem efeito contrário também. A gente começa a pensar, poxa vida. Bom, eu não tive um quarto só para mim. Mas eu tomei uma decisão naquela hora. O meu filho vai ter. Na hora que eu falei isso, o que eu estou fazendo? O meu filho vai ter tudo o que eu não tive. Meu filho nasceu, eu fui lá e comprei uma calói para ele. Ele não estava nem andando ainda. Mas a calói já estava garantida. O meu filho vai ter televisão no quarto dele. O meu filho vai estudar no colégio que eu não estudei. O meu filho vai ter um quarto só para ele. Já sei, vou ter menos filhos. Porque tendo menos filhos, eu consigo dar para o meu filho aquilo que eu desejei. Isso é natural. Todo pai faz isso, toda mãe faz isso. Natural. Só que sabe o que a gente fez? A gente exagerou. A gente deu além do que era necessário. E é um pouco disso que eu quero trazer para a nossa reflexão. Agora que eu vou pôr os slides. Vocês viram como foi legal? Já está todo mundo inserido. Eu quero falar um pouquinho sobre esse jovem que está aí hoje. E esse jovem somos nós. Deixa eu ver se entrou. Entrou. Esse jovem que já não é mais apenas alguém com menos de 30 anos. Somos todos nós que fazemos parte dessa sopa. E o que está na cabeça do jovem? Aí tem um pouco de tentar entender. O que acontece com esse jovem diferente da minha juventude? O que está acontecendo com ele que comigo não está acontecendo? A gente exagerou em algum termo. O termo que a gente exagerou foi a gente destruir um pouco da educação. A gente acabou um pouco com o modelo educacional. O que era educar, a gente alterou nos últimos anos. Por quê? Porque não foi só o quarto que eu quis só para mim, não. Eu queria um colégio que era mais legal. Eu queria aquela professora que era mais bacana. Eu queria um pai que era mais bacana. Eu queria alguém que não me desse tanta bronca. Eu queria alguém que me facilitasse, que me ajudasse. E eu vou fazer isso para o meu filho. Eu vou colocar o meu filho na escola. Eu vou exigir que a escola faça o que eu quero para o meu filho. Porque o meu filho tem que ter tudo aquilo que eu não tive. Até aí, a gente tem que dividir. Tem coisas que eram boas e tem coisas que nós erramos a mão. Primeira coisa que o mercado está exigindo do profissional de hoje, o jovem, está exigindo inovação. A gente... Opa, não entrou. Camila, vou pedir ajuda para você agora. Porque agora não funcionou. Avança para mim o slide. Só dá a barra de espaço. O mercado está exigindo inovação. Está pedindo inovação. A gente está querendo criar profissionais inovadores. Isso traz um desafio enorme, principalmente para os educadores de hoje. Porque como é que eu ensino alguém a inovar? Eu preciso dar muita informação para ele. Ah, mas isso ele tem no Google hoje. Aliás, eles estão preguiçosos. Eles vão no Google e pegam tudo. Como é que eu ensino inovação? Outra coisa. O que o jovem está querendo? O jovem está querendo, em essência geral, uma coisa que todos nós queremos nessa sociedade. Nós queremos o quê? Nessa nossa sociedade. Faz uma coisa, Camila. Tira o chip e coloca de novo. O que nós queremos na sociedade hoje? Nós. Eu vou dar um exemplo. Quando você sai de casa, o que você não esquece de maneira nenhuma? O que que te dá infarto se você esquecer? Passa um slide, deixa eu ver. Passa, passa, Camila, um slide. Hã? É difícil a gente admitir isso, né? Mas hoje o celular, ele é um órgão vital nosso. Tem gente já fazendo doação de celular, quando assim, quando eu morrer, eu vou doar o meu celular, né? Virou órgão vital o celular. Ou seja, eu quero ser encontrado, eu preciso ser encontrado. Se as pessoas quiserem falar comigo, eu preciso que ela me encontre. Eu tenho que estar encontrado. Aliás, quando eu quero ser encontrado, o que que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Tem um lugar bacana para a gente ser encontrado agora, né? É, passa mais no slide. As redes sociais. A gente está doido por redes sociais. Quem aqui está no Facebook? Deixa eu ver. Pode levantar a mão sem culpa. Vai, gente. Vamos lá. Quem que está... LinkedIn, vocês conhecem? Quem conhece LinkedIn? Alguns conhecem. Que legal. LinkedIn. É uma rede social profissional. Twitter. Alguém está aqui no Twitter? Twitter. Tem alguns. Tem alguns que só... Fica com a mão levantada. Eu, eu. Estou em todas, né? Estou legal. Orkut. Quem está no Orkut? Já está na hora de sair. É uma dica, tá? Já dá para... Já pode disfarçar. Não entra mais, né? O detalhe não é isso. O detalhe é que todo mundo está em alguma rede social, não está? E o que que a gente está fazendo nas redes sociais? Sendo encontrado ou fazendo de tudo para ser encontrado, desesperadamente. E o jovem de hoje, ele começa a ver que está todo mundo na rede social. E aí, o que que a gente tem visto na rede social? A pessoa começa a postar coisas para ser definitivamente encontrada. E o que é que ela está postando assusta? Na realidade, a gente está vendo uma situação nova acontecendo. Por quê? O comportamento daquele jovem que teve um quarto só para ele, ou que teve mais privilégios do que a gente teve, porque nós demos o privilégio, o comportamento é um pouco imaturo. E aí vem uma coisa que tem acontecido. Por exemplo, um jovem chegou para mim e falou assim, Cine, eu estou querendo arrumar emprego. Eu estou há um ano e não consigo. Me ajuda. O que que eu faço? Falei, peraí, deixa eu ver o teu currículo, né? O que que você fez? Qual a tua idade? Há 28 anos. Mas, 28 anos já não é aquele jovem que está no nascedouro, né? Da vida corporativa. Bom, 28 anos. Você já trabalhou? Ah, eu fiz estágio em uma multinacional aqui no Brasil, aí eu fui para a China. Você foi para a China? Fui, porque eu gosto de trabalhar com comércio exterior e tudo. Falei, ah, vem cá, você é formado em que? Ah, eu fiz administração. Legal. Você fez alguma extensão? Ah, sim, eu fiz extensão, eu fiz especialização em comércio exterior. E aí eu fui trabalhar nessa empresa na China. Lá você trabalhou? Não, lá eu era estagiário. Ficou quanto tempo lá? Um ano. Pô, um ano na China, o inglês você fala. Ah, falo inglês, normal, mas eu aprendi mandarim também. Pô, inglês e mandarim. Não, não, para falar a verdade, como a minha família é origem alemã, eu também falo alemão. Pô, você fala alemão, inglês e mandarim? Não, eu também estudei, de fato, eu estudei espanhol. Ah, sim, bom, você vai fazer comércio exterior, gosta de comércio exterior, fala quatro idiomas além do português, tem a especialização e ainda uma experiência exterior. Por que você não está arrumando emprego? Bom, você já foi fazer alguma entrevista? Ah, eu já fiz 18. E nenhuma? Assim, nada? Não, mas você também está pedindo quanto? 50 mil para começar? Não, cara, eu estou aceitando trabalhar assim, ó. Tem algo errado. Não, tinha, tem que ter algo errado, não é possível. Aí eu peguei, falei, me fala onde você foi fazer a entrevista? Ah, em tal, em tal lugar, como é que aconteceu? Porque assim, eu entrevistei ele, ele tinha boa fluência, não era uma pessoa complicada mesmo, era uma pessoa normal, assim, dentro de, aliás, com muito talento. Cara, me fala aí as empresas. Aí ele me falou as empresas que ele fez o Dinâmica, fez lá, teste, e falou, sempre eu fiz, 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 de repente, olha, não vamos querer você, e ponto, esvaziava. Falei, me fala o que foi que aconteceu. Ele me falou a empresa, eu conheci alguns diretores de RH de essas empresas, liguei para as empresas, e falei, cara, estou com um currículo, um cara fantástico, porque tem gente aqui que está desesperada, né? Se esse não está arrumando emprego, então, a pessoa fica em pânico, né? Pô, se esse não arruma emprego, então, eu estou perdido. Não, mas gera, gera essa angústia. Aliás, quem tem filhos assim, ele fala, nossa, meu filho ainda não tem nada disso, né? Eu falei, o que aconteceu? E aí, chegando lá na empresa, a empresa chegou para mim e falou, não, Silvia, você deu uma olhada no Facebook dele? Facebook dele? Não. Dá uma olhada no Facebook dele. Gente, é aquela coisa divertida o Facebook dele. A foto, para começar a foto dele, é aquela assim, já começa a foto de perfil, aquela coisa assim, bacana, né? Ele tinha uma foto bacana lá, que uns amigos dele bateram. Entre outras fotos malucas, mas tinha uma que ele estava de fio dental, cor de rosa, com pompom e orelhinha de coelho. Não, divertido, né? Isso aí foi feito. Uma festa daquelas que eles chamam de festa brega, sei lá que nome, que aí bateram a foto e ele achou divertido e colocou lá. Sem falar inúmeras vezes que ele estava xingando uma empresa, ou brigando com a outra empresa, ou dizendo, é mesmo, ele nem usa a TIM e estava reclamando da TIM. Por quê? Porque todo mundo estava reclamando, também vou reclamar, vou reclamar do Nextel também, porque eu também não uso, mas vamos entrar. E ele, assim, aquele comportamento que a gente conhece, quem está nas redes sociais já viu esse comportamento, que é um comportamento imaturo. Correto dizer isso? Bom, então vamos lá. Pula para mim, slide. Comportamento imaturo. A gente está falando de uma situação complexa, né? Passa mais um? Pode bater mais um, acho que tem mais um, mais um. Quando a gente fala maturidade, normalmente vem a palavra controle aí. Quando a pessoa tem pouca maturidade, exige-se muito controle. Correto dizer isso? Pouca maturidade, muito controle. Até o esquema já dá, né? Pouca maturidade precisa de muito controle, muita maturidade não precisa de tanto controle. Aí a gente se vê numa situação de querer controlar, porque a maturidade ainda é pequena. Na realidade, quando a gente está olhando o jovem de hoje, o que aconteceu? Ele não desenvolveu maturidade. Por que ele não desenvolveu maturidade? Porque a gente não deixou, a gente esqueceu que educar é desenvolver maturidade. A gente começou a confundir já há alguns anos, e eu diria que há alguns anos, assim, uma boa quantidade de anos, que a gente confundiu educar com passar informação. E a gente sabe que nunca foi isso. Educar é levantar e aumentar a maturidade da pessoa. Só que a gente não faz mais isso, a gente esqueceu esse nosso papel. E a gente consegue fazer o quê? Controlar. Ah, não, mas eu não controlo mais os meus filhos. Ah, controla. Quem tem filhos aqui com menos de 20 anos de idade? Deixa eu ver. Quem tem filho com menos de 20 anos de idade e ele tem um celular? O que é o celular? É um controle remoto. É um GPS para saber onde está o filho. Eu preciso saber onde ele está. É melhor com o celular, né? Na nossa época a gente não precisava. Sumia de casa o dia inteiro. Voltava e voltava bem inteiro. Às vezes machucado. Mas a gente é tão bom em controlar que a gente não deixa a maturidade aflorar. Por quê? Porque a gente está lá a qualquer momento. Quer ver uma outra coisa que acontece com os jovens de hoje? E aí quem tem menos de 30 anos, se você não está incluso nisso, é uma exceção. A maioria dos jovens de hoje moram em casas automáticas. Casas automáticas, não é? Correto? Ele tem o quarto dele. O quarto se arruma sozinho. Impressionante. A roupa se lava sozinha. A comida se prepara sozinha. A geladeira se enche sozinha. O celular se paga sozinho. Se ele tem um carro, o carro se paga sozinho. E a gasolina se enche. O tanque enche sozinho. E eu estou, obviamente, exagerando um pouco nisso. Mas a gente fala, não, mas o meu caso não é não. Não tenho dinheiro para isso. Ah, legal. Tá bom. Então, uma criança, um jovem de hoje, 16 anos de idade, foi na balada e esqueceu o celular. O que ele faz? Isso não existe, né? Mais ou menos dizer assim, fulano de tal pulou 12 andares e voou. Parece que eu acabei de falar isso, né? Pessoal, isso não existe. Correto dizer isso? Jovem de 16 anos, esqueceu o celular? Não existe isso. Não existe. Imagina, não, isso não existe. Tá bom. Ele esqueceu, então, mais comum a carteira. Ah, sim. A carteira, sim. Legal. Ele esqueceu a carteira, mas na hora da balada ele tem que pagar alguma coisa lá. O que ele faz? E o pai ou a mãe faz o quê? Como bons pais, a gente faz o quê? Eu dei, dá aquela bronca, né? Eu já te falei mais de mil vezes, pra você não esquecer, não sei o quê, tô indo. Né? O que você tá fazendo? Tirando dele a oportunidade de ter maturidade. A gente esqueceu um pouco desse processo. E aí a gente vê hoje que a gente tá com um problema sério. Com os mais jovens entrando no mercado, com os alunos. O aluno começou a querer mandar no processo. O aluno começa a dar a ordem. Aliás, dependendo da família, é o filho que tá mandando em casa. Não, não. Em casa a gente não tem isso, não. Minha casa é muito rígido. Perfeito. Lembra do seu jantar? Lembra do almoço de domingo? Na casa da vovó ou na casa da mamãe? O almoço de domingo como que era? Normalmente, macarrão, coca-cola, frango assado. Não passava muito disso, né? Esse almoço, ele dependia de quem? Da mamãe. Correto? Eventualmente, as mamães eram muito criativas. A minha, por exemplo, era extremamente criativa. Ela fazia, às vezes, uma coisa assim, tipo, giló com fígado. É, pra mim, era realmente um processo traumático. Ela fazia giló com fígado. E aí, sabe o que ela falava? Que ela fala assim, bem amorosa, né? Engole. É o que tem pra comer. Vocês lembram disso? Ai, que progresso. Tirano, né? Minha mãe era uma tirana. Engole que é o que tem pra comer. A gente faz o que hoje? A gente faz aquela coisa democrática, né? A gente é tão melhor que nossas mães, nossos pais, né? Ai, o que vocês querem comer hoje? Se tiver três filhos, tá quebrado, né? Por quê? Um quer comer cachorro quente, o outro quer comer pizza, e o outro quer comer comida normal. E quer comer comida normal é macarrão. Miojo, né? Comida normal. Mas, assim, cada um quer comer alguma coisa. E a gente faz exatamente o que quer. Ou seja, e eu tô falando assim, eu não preciso de dar muitos exemplos. A gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente tá dando privilégios. Só que a gente esquece que o papel nosso é outro. E aí eu queria abrir, abre pra mim o slide. Opa. A gente tem que fazer uma escolha. Quando a gente escolhe como se desenvolve, existe uma figura. E eu diria que nós, como educadores, temos um papel. Nós temos as pessoas que estão chegando agora na nossa vida. Ou como alunos, ou se preparando pro mercado. Na realidade, o que a gente tem encontrado... Eu não sou educador no meio acadêmico. Eu trabalho nas empresas. Eu sou consultor nas empresas. Normalmente, eu trabalho com os jovens que chegam nas empresas. E o que a gente tem encontrado são os jovens imaturos. Eles não estão preparados ainda. Academicamente, às vezes, eles estão até muito melhor preparados. Mas a atitude deles ainda é muito imatura. Eles não aguentam a pancada. A frustração pra eles é péssima. Mas o que acontece hoje? Quando uma pessoa chega, um novato... Passa pra mim. Ele entra e nós estamos buscando competente. Uma pessoa competente. Ele é novato. Tá aqui. Opa, foi rápido. Ele é novato. Sabe o que a gente tem feito com um novato? Tirado dele a experiência. Ou adiado a exposição à experiência. Ele está se tornando cada vez mais habilidoso. Só que ele não está entrando no jogo de vato. E, aliás, quando ele entra no jogo, parece que ele esfarela. Parece que ele não aguenta a pancada toda. A nossa geração fez o outro caminho. Passa mais um slide, Camila. Pode passar. Pode passar mais um. Nossa geração fez o caminho da experiência. Em um dado momento, até porque a previsão nossa era de morrer mais rápido. Em um dado momento, o que a gente fez? Para de estudar e manda bala. Vai buscar experiência e vai fazendo. Então, a gente se tornou mais experiente. Essa foi a estratégia nossa. Só que, agora, a gente está descobrindo que vai viver mais. Para ser competente e deixar de ser só experiente, você tem que ganhar habilidades. Ganhar habilidades é fácil. Volta a estudar. 20% dos estudantes em nível universitário no Brasil hoje tem mais de 40 anos de idade, gente. Ou seja, eu estou reestudando. Por quê? Porque eu ainda vou continuar no jogo. Ponto. Então, a gente consegue fazer. Mas e o jovem que é habilidoso? Ele só entra no jogo se ele tiver a experiência. Se ele for exposto à experiência. Passa mais um. Camila. Pode passar mais um. Eu não sei quantos conhecem a palavra. Ela tem muitos nomes. Mas mentor é a que eu mais gosto. A gente pode chamar de educador, pode chamar de tutor, pode chamar de responsável, pai. Mas mentor é uma palavra que eu gosto porque ela tem uma coisa interessante. Ela abrange muito mais do que apenas educar. O mentor, passa para mim, por favor. O mentor, ele entra num processo quando ele encontra o novato. Ah, desculpa. Volta, volta. Volta um pouquinho, Camila. Vamos ver se consegue pôr o som. Você pode aumentar um pouquinho, Camila? Aumenta o som um pouquinho. Acho que lá em cima ele aumenta. Eu queria que vocês olhassem esse vídeo. Porque ele demonstra uma coisa interessante sobre mentoria. Tem som? Consegue abrir? Ele está chorando. Aqui não está entrando o som, Camila. Só vê se... Você quase conseguiu. Oh, está bem. Vamos lá. Simon, eu vou te mostrar. Vê? Vê? Simon, vai mostrar-lhe de novo. Vai mostrar-lhe. Ele está chorando normalmente, porque ele cachorrinho que chora. Olha a mãe. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Entrou só o finalzinho, mas tudo bem. Pode passar o próximo slide. O que eu quero chamar a atenção aí. Primeiro, o novato, ele tem medo dos desafios. Correto dizer? A gente que é muito experiente, nós fazemos o papel da labradora grande ali. Correto? O que seria mais eficiente naquele desafio? De descer as escadas. O que seria mais eficiente? A tarefa é qual? O cachorrinho está em cima, ele tem que descer. Correto? O que é mais eficiente? Correto dizer isso? Normal fazer isso? Seria mais eficiente. Mas aquela mãe fez o quê? Foi lá, desceu para ele ver. Aí ele não desceu. Ela foi lá de novo e desceu. Ele não desceu. Aí ela foi lá e falou, é simples, vai. Ela podia também ter feito um outro trabalho, né? Qual? Podia dar aquele incentivo, né? Ela não fez isso também. Por quê? Porque não é educador. Mas ele tinha que passar no desafio. A experiência dele. Se ela empurra ele, o que acontece? Ele passa, mas não é garantido o que é que ele vai aprender dessa história. Ele pode aprender o quê? Que tombo machuca. Ele pode aprender, fique esperto quando sua mãe entrar atrás de você. São aprendizados inerentes à experiência, né? Não fique perto de escada, porque alguém pode te empurrar. Ou, se você estava com medo, podia ter perdido o medo. Quer dizer, isso tudo vem junto. Então, eu não controlo o que aprendeu. Agora, a mãe fez o quê? Foi, voltou. Foi, voltou. Foi, voltou. Três, quatro vezes. Ou seja, ela perdeu tempo. Fazendo o quê? Educando. Educando. Educando dá trabalho. Educando precisa de paciência. Ela fez esse esforço de vai e desce. Vai e desce. Ela poderia resolver aquilo muito simplesmente pegando ele e descendo. Falando, você realmente não deu conta. Daqui que eu faço. A gente faz isso normalmente. Aliás, muitas vezes, os alunos de hoje, a gente está esquecendo que ele precisa passar pelo desafio. Ou, então, a gente faz o quê? Empurra. Esquecendo que o nosso papel é de levantar a maturidade. É muito difícil isso. Quando a gente fala do mentor, ele tem que olhar a pessoa que vai ser mentorado, o novato, sobre três aspectos. O primeiro, qualificação. Que cursos que ele tem? O que ele sabe fazer? O que ele já aprendeu? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele olha, passa para mim, desempenho. Como é que ele está indo nessa atividade? Mas a terceira é mais chave, é mais difícil. Passa para mim. É interesse. Qual é o interesse dele? O que ele tem de expectativas? Como que ele está indo? Para onde ele está indo? Quando eu descubro alguém assim, sabe o que eu faço com ele? Põe aí a palavra. Eu coloco a palavra potencial nele. Aliás, quando a gente olha para o jovem de hoje, a gente fala o quê? O jovem é potencial. Só que a gente esquece um pouco a palavra potencial, qual é o significado dela. Potencial não é uma questão de poder. É uma questão de aposta. Eu não sei quantos já tinham parado para pensar nisso. Eu eleger alguém como potencial significa que eu estou apostando naquela pessoa. E sabe uma coisa que a gente aposta? O nosso tempo. Os nossos recursos. A gente está apostando. E como toda boa aposta pode dar certo ou pode dar errado. E eu esqueço disso. Não, não. Eu só aposto para ganhar. E aí a gente cobra. O que tem acontecido hoje? A gente tem chegado principalmente para os mais jovens e cobrado deles o quê? Olha, eu te dei muito mais do que eu tive. No meu tempo eu não tinha nada disso. E agora você tem que ser um sucesso. E aí sabe o que acontece com os jovens de hoje? Hoje ele está pressionado por ele primeiro e depois pela sociedade a ser minimamente um sucesso. Ou seja, ele tem que ser potencial. Só que ninguém está apostando nele. A gente está dando recurso. Esquecendo que o que a gente devia estar dando era tempo. Um pai hoje, quando está dando presente para o filho, ele está fazendo mais mal para ele do que ele faria se ele estivesse dando presença. A gente fala muito essa frase, não é? Em vez de dar presente, dá presença. Os celulares hoje estão fazendo um papel bacana com isso, não é? A gente vê pessoas conversando através do celular. Ou seja, a gente está esquecendo que o tempo é necessário. A gente está achando mais fácil ir lá e buscar. É muito mais fácil levar a carteira para ele. É muito mais fácil resolver o problema de uma vez. É muito mais fácil eu fazer a lição para ele. Para mim é muito mais fácil. Para ele não. Ele está perdendo a oportunidade. Quando a gente fala de maturidade, eu vou por o último quadro. A gente tem o papel do educador e aí a gente esquece de algumas coisas que o educador tem. Pode passar, Camila. Educador tem que fazer uma coisa normal. Passar as informações. Isso é inerente. A gente tem informações, a gente tem que passar. Mas não é isso que forma a pessoa. Isso é parte do que forma uma pessoa. Tem algo além disso. Passa mais um. É a disciplina. Ou o modo dos operantes. Ou como essa informação vai ser usada. Isso também faz parte do jogo do educador. Não adianta ele só passar as informações. Ele tem que explicar como essa informação vai ser usada. Ou seja, ele tem que ligar os pontos na hora de educar. Mas aí acabou o papel do educador. Ou pelo menos a gente parece que parou aí. A gente tem que pensar que tem mais dois outros papéis que fazem parte do jogo. Um deles. Pode passar, Camila. Exemplo. O nosso exemplo faz parte do jogo. Você dá exemplo? Você dá. Querendo ou não, você está dando exemplo. E é isso que vai formar. E tem o último conhecimento que não depende do educador. O educador consegue atuar no primeiro, no segundo e no terceiro pilar. Mas quando a gente está falando de construir maturidade para alguém, falta o quarto pilar. E o quarto pilar é do conhecimento tácito. O conhecimento tácito, pode passar. O conhecimento tácito é o quarto pilar. Eu não sei quantos sabem definir conhecimento tácito. E eu ganhei de presente uma definição de conhecimento tácito de uma menininha de sete anos de idade. Ela me fez uma pergunta e eu fiquei com dificuldade de explicar. O conhecimento tácito, todo mundo sabe o que é? Aquela coisa, não dá para segurar, né? O que é o conhecimento tácito? Essa menininha chegou para mim numa plateia, como vocês aqui, ela estava assistindo. Ela falou assim, tio, me explica choque. Todo mundo sabe o que é choque. Todo mundo sabe o que é choque. Eu, na hora, falei, bom, tem que dar uma explicação inteligente para ela. Peguei o Google. Choque é uma corrente elétrica do ponto positivo para o ponto negativo, que quando passado pelo corpo humano, provoca um grau de desconforto. Ficou claro? Todo mundo sabe o que é choque a partir dessa informação? Hã? Essa é a informação. O choque é assim. Olha só que interessante. A informação foi passada. Você já sabe o que é choque? Bom, vamos lá. O choque é uma corrente elétrica do positivo para o negativo. Vem passando, que se passa no corpo humano, que é condutor, você vai sentir um desconforto. Significa uma vibração fora do seu padrão natural. É um desconforto. Já ensinei o segundo item, já está resolvido. Não tá? Eu não só passei a informação, como eu expliquei como ela funciona. Todo mundo já sabe o que é choque? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você choque. Agora, todo mundo já sabe o que é choque? Eu dei o exemplo. Estão entendendo que falta uma coisa só? Falta o quê? Eu não consigo substituir. Olha o papel nosso como educador. Eu não consigo substituir com o maior empenho que eu tiver o quarto pilar. Agora, se a gente educa com privilégios, se a gente educa tirando as oportunidades dele tomar choque, porque é isso que a gente tem feito. Quando a gente está dando muitos privilégios, ou quando a gente está pegando ele e descendo a escada, quando a gente está fazendo a coisa, nós estamos tirando a oportunidade dele tomar choque. E eu dou um exemplo muito mais simples que qualquer coisa que a gente possa falar. Pensem numa criança hoje de um ano de idade. Você consegue imaginar uma criança de um ano de idade hoje? Conseguiu imaginar? Tira o iPad da mão dela, por enquanto. Deixa ela... É, porque a gente começa a imaginar a criança hoje, ela tem um iPad na mão. Vem junto, né? Mas, assim, tira o iPad da mão dele e fala para ela brincar. Ela começa a correr, não começa a correr? O que acontece quando ela começa a correr? Cai. Por que ela cai? Vários fatores, inclusive físico. Cabeça maior, pé menor. Ela não tem ainda habilidade. Ela tem um monte de fatores para ela cair. Correto? Até aí é natural. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Agora, o que a gente faz com uma criança quando ela cai? Perto de você. Se caiu agora, perto de você, o que você faz? É meio normal a gente fazer o quê? Vem cá, peraí aqui. Coitadinha dela. Levanta. Vem cá, vem cá. Eu vou te dar um negocinho para você aqui. Peraí. Eu tenho um docinho para você. Correto dizer isso? Com grau dizer isso. Mas, normalmente, é isso que a gente faz, né? A gente vai logo acudir. Correto isso? A gente ferrou com isso aqui nessa hora, tá? Ferramos com isso. Por quê? Nesse pequeno movimento de acudir, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo algumas coisas para ela. Eu estou dizendo para ela assim. Primeiro, se você cair, é uma falha. E se você falhar, alguém vai te ajudar. É bem parecido com o mundo que a gente vive, né? Se você falhar, alguém vai te ajudar. Mais do que isso. Se você falhar, você vai ganhar um prêmio. É bem? Está parecendo com o nosso mundo? Pior de tudo isso. Não é nem essas duas. Tem uma coisa pior. Se você falhar, você não tem recursos dentro de você para sair dessa situação. É isso que você está mostrando para ela. Vocês estão entendendo como a gente destruiu aqui? Por favor, gente. Se a criança cair, pelo menos fica atenta para ver se ela não se machucou. Agora, como é que faz, Silvio? Porque ela caiu. Ela está chorando. Ela pode ter se machucado. Claro que ela pode. Sugestão? Não se levanta. Não se desespere. Não saia achando que o pior aconteceu. De onde você estiver, chame ela. Para acudir. Para dar o conforto. Chame ela. Caiu? Venha cá. Levanta e vem. Aguenta o coração. E deixa ela levantar. Mas ela está chorando. Ela tem que aprender sozinha que tem recursos dentro dela. Isso é educação. Ou seja, nós precisamos nos reeducar. Porque o mundo está se transformando. O mundo está ficando diferente. Eu tenho um vídeo para passar, mas eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou suspender o vídeo para a gente chamar o pessoal para o bate-papo. Porque a gente vai aquecendo. E aí fico eu falando sozinho aqui. Mas eu acho que tem mais gente que queria reagir nesse bate-papo. Está bom? Tudo bem, Tiago? Pode ser? Tem algumas pessoas que a gente tinha convidado para vir bater o papo aqui. Para a gente provocar nessa luz. Depois eu ponho, para encerrar, eu ponho o vídeo. Que eu acho que o vídeo vai dar uma explicação legal de como que vem vindo a próxima geração. Então, eu vou chamar, não sei, Tiago. Quem que eu tenho que chamar? O Tiago vai chamar. Dessa vez com um papelzinho para não esquecer ninguém. Agradeço, já por enquanto, a excelente apresentação. Nós teremos cinco convidados que vão participar desse diálogo. Eu irei chamando eles pelos nomes. E, por favor, eu peço que os convidados subam e procurem um puff de melhor agrado para vocês. Só informo que um dos convidados ainda não chegou. A gente tinha acordado com ele às 10h30, mas, assim que chegar, ele irá subir ao papo para participar dessa conversa. Primeiro, eu queria chamar o Yuri Silva Ramos. Ele tem 20 anos. Ele é oficial administrativo na Secretaria de Gestão Pública. E está há seis meses trabalhando junto de nós, lá da Secretaria. e, atualmente, ele cursa o primeiro semestre do ensino superior em gestão de recursos humanos. Yuri, por favor. Vou chamar agora a Cláudia Chiarone. Chiarone, ela tem um pouco mais de 20 anos. É coordenadora na Coordenadoria de Administração e Finanças da Secretaria da Educação. E, sete anos antes do nascimento do Yuri, ela já estava trabalhando na administração pública. Portanto, 27 anos de experiência no serviço público estadual e tem formação em economia pela PUC. Eu convido agora a Mariana Vizel dos Santos, que nasceu no exato dia em que a Cláudia entrou no serviço público, há 27 anos atrás. Ela é gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas no Hospital das Clínicas de São Paulo. E há um ano está no serviço público estadual. Ela é formada em fisioterapia, uma fisioterapeuta para nos auxiliar. E tem pós-graduação em administração em saúde. Vou chamar agora a minha coordenadora, Ivani Maria Bassotti, que, obviamente que não, porque, senão, tem 30 anos de serviço público, 34 anos de serviço público, é coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos na Secretaria de Gestão Pública e também é formada em economia pela PUC Campinas. Por fim, eu vou fazer uma apresentação, vai ficar estranha aqui para mim, porque a pessoa, assim que ela chegar, ela vai se dirigir ao palco, mas para vocês conhecerem ele, que é o Diego Torres Martins, ele tem 29 anos e ele é presidente da Acesso Digital. Fundou a empresa em 2007 e é graduado em Marketing pela Universidade Aiembi-Murumbi. Possui especialização em gestão orientada a resultados e pela Fundação Dom Cabral. Por conta da sua área de atuação, na frente da Acesso Digital, em 2008, foi eleito empreendedor de sucesso na categoria oportunidade pela Fundação Getúlio Vargas e a editora Globo. Além disso, ele é integrante da rede empreendedor em The Avor, em 2011, e assim que ele chegar, nós encaminharemos ele para o palco. Espero que o diálogo seja muito interessante para os participantes e para vocês. E, em seguida, nós iremos abrir, porque o diálogo não é só entre eles. A ideia é que, depois de um esquenta aqui com o pessoal, é que a gente comece a ferver também com todo mundo aqui, dando seu pitaco, falando dos seus problemas, fazendo questionamento. e, naquela ideia da contribuição conjunta, a gente possa daqui tirar algumas experiências, algumas reflexões que sejam interessantes para a nossa vida. Então, vou deixar com o Sidney, que vai coordenar essa conversa. Tá bom, obrigado, Tiago. Obrigado, prazer, pessoal que está aqui. Eu provoquei vocês, não é? Vocês estão bravos o suficiente? Concordam com tudo? Não concordam com tudo, médio? Tá bom, a gente vai começar. Então, eu vou falar o seguinte, Ivani, você quer puxar um pouquinho de comentário a partir do que eu coloquei e a gente começar esse bate-papo? Bom, como é que eu vejo? Bom, eu não sei se sorte. O azar é que eu não tive filhos. Então, eu não tenho essa experiência de ter, mas tenho muitos sobrinhos. A minha experiência com jovens está relacionada muito mais ao meu trabalho, ao meu dia a dia, ao meu cotidiano. O que eu percebo hoje de diferença entre a minha postura profissional e do que entra hoje, do jovem que entra. É o desinteresse que antes... Por exemplo, as minhas atitudes sempre foram proativas. Uma vez me colocaram num arquivo. Eu cito isso muito porque é sintomático. Então, eu fiz daquele arquivo, o arquivo. Eu não tinha alternativa, eu trabalhava ali. Então, eu fiz o arquivo. Hoje, se eu colocar um jovem no arquivo, eu acho que eu sou morta na primeira passada que eu der. E ele não vai ficar ali no arquivo. É essa a sensação que eu tenho. Não que eu coloque alguém no arquivo. Mas até porque é meio antigo isso. Acho que nem existe mais esse tipo de arquivo. Mas existia na minha época. Então, o que eu sinto é essa falta de interesse e de dedicação. Eu não sinto isso no jovem. Eu vejo pelos meus sobrinhos. É tudo muito passageiro, muito rápido. Você discute muito, você fala demais. Você não sente. Eu não sinto a vibração que eu sinto. Eu, com 57 anos, ele não falou a minha idade, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que eu sou muito melhor agora. Eu, quando jovem, devia ser muito chata. Porque, normalmente, o jovem é muito chato. Eu me sentia... Sempre me senti muito direta, ligada nas coisas. Hoje, eu não vejo isso. Eu sinto falta disso. Eu acho que é mais ou menos isso. O resumo da ópera é esse. É como trazer as pessoas para você. Quando você falou de mentores, de mentor... Eu estou estudando um pouco isso no meu ambiente de trabalho e tentando passar um pouco dessa ideia de quem está saindo ou quem está prestes a sair. Vamos colocar assim. Eu não estou conseguindo formatar essa ideia. Há uma certa dificuldade também por parte dos antigos com relação a isso. Antigos ou jovens... Como é que disse o Tiago? Como é que era? Jovens ou o quê mesmo? Jovens há mais tempo? Eu não sou jovem. Eu sou mais antiga mesmo. Eu sou veterinona. Não me importo com isso. Mas eu vejo que não há esse interesse dessa absorção. Existe uma coisa antiga, principalmente na área do serviço público. A gente é muito pautado por regras, por normas. E essa consciência, hoje, quem está entrando, ele não quer ter. Ele não acha isso tudo uma grande bobagem. Pelo menos é essa a impressão que se passa. Então, como no meu ambiente de trabalho, como você conciliar isso é difícil. E eu me considero até uma pessoa que inova, apesar da minha idade, apesar do tempo de trabalho que eu tenho. Eu não me considero uma pessoa que guarda as coisas para si. Eu tento sempre estar me enganjando em coisas novas, de estar me atualizando, de estar acompanhando. Porque é necessário, senão você vai viver eternamente em diversos conflitos. Mas uma coisa você pode ter certeza. Essa história do Facebook é perfeita. Se soubesse como o pessoal está fazendo mal a si próprio, expondo as suas mazelas, porque cá entre nós são mazelas. A público, desta forma, tem um reflexo tão mal, pode falar, imagina não. Vai fazer diferença sim. Outro dia eu estava vendo o Facebook da minha sobrinha, não sei se eu chorava, se eu me matava, ou se eu ignorava se ela era ou não a minha sobrinha. Então, é isso. Essa é a sensação que você tem. Eu fico imaginando o outro lendo aquilo. O outro lendo aquilo. Então, é mais ou menos isso. Eu fico atento aos seus comentários, porque a gente pode pegar e ficar conversando só sobre Facebook a tarde toda. Mas eu queria fazer um eco em cima do que você colocou, que você falou que você não tinha alternativas, por isso que você foi para o arquivo, porque não tinha. E se tivesse alternativas? Se eu tivesse, eu acho que eu ia exigir da mesma maneira onde me colocasse. Isso aí é uma questão de você ter atitude. Tanto faz. O que eu disse com relação ao arquivo é que, independente de onde você é colocado, e eu era recém-formada em economia. Imagina eu sendo colocada dentro de um arquivo. Quando eu sabia que tinha gente precisando, na área de finanças, precisando de pessoas, e que eu poderia dar o meu conhecimento ali. Mas, independente, eu acho que em todas as áreas, eu acho que isso vem da pessoa. Muito natural. Para mim, sempre foi natural. Deixa eu pegar, então, a provocação e jogar para os dois mais jovens. Depois, a gente conversa também. Até porque eu sei que você está doido para também colocar alguma coisa aqui. Vamos lá. Por enquanto, está na linha da provocação ainda. Os jovens de hoje não querem saber de nada. Nem de arquivo. E, quando eu falo arquivo, a gente pode pensar em atividades que, hoje, também, são diferentes. Escovar planilhas, fazer aquele monte de texto. Tem um monte de atividades que eu diria que não são nobres. Ou, pelo menos, são mais operacionais. Como é que é para vocês? E aí, pode se introduzir. Até porque está cheio de gente querendo saber os jovens que estão aqui, sendo, talvez, um pouco na berlinda de estar colocando, por enquanto, nosso privilégio agora. Mas, como é que é para vocês? Fala um pouquinho. Bom dia a todos. Sou o Yuri, como já apresentaram. É muito interessante, sim, esse bate-papo, porque a gente se identifica muito, conforme o Sidney foi falando, aqui na palestra, sobre... Eu tenho 20 anos. Então, você olha assim, ele falando assim, normalmente, um jovem de 20 anos, ele tem o seu quarto, ele chega em casa, está tudo pronto. E é mais ou menos assim. Mas é porque a própria sociedade, hoje em dia, acho que cobra muito da gente também como jovem. Então, acho que existe uma pressão em cima do jovem também. Hoje em dia, a gente trabalha, estuda, 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 trabalha, estuda. A gente, praticamente, não tem tempo para nada. Acho que os pais ajudam muito nesse ponto da organização, do próprio quarto, de algumas coisas assim. Relacionado a essa pergunta, referente ao trabalho, acho que vai muito da flexibilidade da pessoa. Às vezes tem pessoas que são mais flexíveis, outras não. Uns vão se sentir inúteis fazendo uma planilha, outros vão dizer assim, se é o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer e fazer o melhor. Outros podem... Mas aí acredito que vai muito de cada pessoa uma coisa mais pessoal. Mas assim, trazendo assim, como assunto, assim como todo, é algo muito interessante mesmo, muito bacana. Porque acredito que todos vocês se identificaram, conforme o Sidney ia falando, e eu me identifiquei muito, muito, muito mesmo. Essa coisa que ele falou assim do mentor, e ele passou aquele vídeo do cachorro e tal, ensinando o filhote a... Educando mesmo, né? Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer um curso de líderes, e nesse curso de líderes ele... Assim... Ele falava sobre o segredo de um grande líder, né? Como que você vai educar, como você ensina outras pessoas. Primeiro, você faz e a pessoa vê. Segundo plano, você faz juntamente com a pessoa. Que foi mais ou menos o que o cachorro tentou fazer, né? E em terceiro, ele faz sozinho, que foi o que ele fez. E, assim... É algo que a gente pode aprender, acho que, cada dia a mais, assim. Como ensinar e como educar. Que é o que falta muito também para o jovem de hoje, para o Brasil. A educação é muito carente. O jovem em si também é muito carente. Até porque os próprios pais trabalham demais, estudam demais. Como você disse, muitos com 40, 50 anos estão estudando, estão na ativa. Eu faço faculdade, muita gente também na faculdade de 40, 50 anos. Cursando, estudando, ali se dedicando. Então, essa coisa do Facebook é interessante. Porque todo mundo hoje em dia está no Facebook. Não só os jovens, né? Acho que, até como os jovens há mais tempo, também gostam muito do Facebook. Deixa eu cortar um pouquinho. Tudo bem. Porque se não a gente entra de novo no Facebook, eu quero voltar de novo. Ah, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu fiquei atento a uma coisa que você comentou. Que você se identificou. O seu quarto se arruma sozinho. Sim. A sua roupa se lava sozinha. Graças a Deus. A tua comida se prepara sozinha. É, mais ou menos. Mas, eu sei, de vez em quando você faz miojo. É, uma coisa prática, rápida. Já consegue. Amo miojo. Um comentário que eu fiz ali. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma família milionária, então? Não. Uma família rica, pelo menos. Também não. Bom, no mínimo, classe A. Também não. E tudo isso acontece para você? Você tem o seu próprio quarto? Graças a Deus. Eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar... O seu celular é você quem está pagando? Sim, eu coloco crédito no meu celular. Há quantos meses você está pagando? Há muito tempo já. Acho que até alguns anos. Anos você já paga a conta do seu celular? Sim, eu sou, assim, tenho 20 anos e não tenho certas experiências. Gente, fica diferente quando alguém fala assim, não fica? Vocês estão vendo que é diferente? Assim, eu tenho... Desde os 14, 15 anos, eu já estou inserido no mercado de trabalho. Então, eu comecei fazendo o Senai, comecei fazendo o Senai e trabalhei. Era Senai de manhã, empresa à tarde, escola à noite, todo santo dia, durante dois anos seguidos, sem férias. Acho que isso já traz uma certa responsabilidade, uma certa maturidade também. Mas eu sempre, assim, tive uma coisa na minha cabeça, que eu tinha que correr atrás das minhas coisas desde cedo. Então, eu sempre corri atrás, sempre fiz o possível. Desde lá, eu já coloco crédito no meu celular, compro minhas roupas, meus sapatos. Pago a conta da internet. Os seus colegas também tiveram essa mesma exposição desde cedo, dos 14? A maioria dos colegas? Ou não é muito comum nos seus colegas ter começado tão cedo? Alguns, assim, igual na época mesmo do Senai, muitos também começaram a... Tudo bem. Agora, assim, primos, assim, que são próximos, assim, que têm mais ou menos a mesma faixa etária, essa coisa, alguns não têm essa mesma responsabilidade. Porque o próprio pai ou a própria mãe acostumam a dar tudo na mão, e fica aquela coisa... Realmente não tem essa maturidade. Você percebe uma diferença de atitude entre eles e você? Com certeza. Tem uma diferença? Bastante, bastante. Não assim que me gabando, nem nada, mas eu percebo uma certa diferença até relacionada à maturidade mesmo. Tá bom. Deixa só fazer o seguinte, o Diego acabou de chegar aqui e dar acesso, né? O Diego está aqui com a gente. Já, já, Diego, eu vou devolver para você, porque você é uma mistura meio complexa nessa história. É porque você também é jovem, mas já é empresário, com uma relevância importante, tem uma empresa. O estilo que você está impondo na tua empresa é uma coisa que está chamando a atenção do mercado. Posso dizer isso pelo que eu já conheço bastante. Não é um estilo muito comum, apesar do trabalho que você faz, é bastante normal, diria, dentro. Inclusive, ele mexe com arquivos, tá? É. Eu não sei se foi proposital, mas ele mexe, entre outras coisas, com arquivos, tá? Então, o Diego já está aqui com a gente. Já, já eu passo para você, mas deixa eu só pegar a oportunidade, porque a gente fez uma provocação com os jovens. Então, pegar, ouvir um pouquinho dela também. Como é que você está enxergando tudo isso aqui? Bom dia, meu nome é Mariana, como já foi apresentada. Eu acho que, pegando o primeiro assunto, a questão do interesse, eu acho que o jovem hoje, na verdade, ele precisa de uma causa. Não adianta você colocar ele no arquivo e não dizer o porquê ele precisa fazer aquele arquivo funcionar direito, o porquê que ele tem que melhorar. Ele não vai querer mesmo. Você falar para ele, fica aí, aprende essa função, ele vai falar, não quero. Eu quero saber qual... Por que eu tenho que fazer isso? A gente tem, eu acho que, realmente isso com a gente. A gente precisa saber qual a importância e para que serve o que eu estou fazendo, senão eu não vou fazer. Às vezes eu até falo, eu sou meio rebelde, porque tem hora que eu falo, Mário, você tem que fazer isso. Aí eu não quero fazer, não quero fazer. Eu entendo toda a conjuntura pública onde eu estou inserida, a hierarquia, eu falo, tudo bem. Vou fazer, mas contra as coisas, às vezes, até que eu acredito. Eu acho que a gente tem essa um pouco de rebeldia. A gente precisa ter uma causa. Lá no HC, inclusive, a gente está com uma gestão, onde, em vez de a gente trabalhar visão, valores, a gente trabalha a causa do HC. Que é o orgulho de fazer o melhor para as pessoas. Mas me soou meio injusto com os mais veteranos. Porque parece que os veteranos, quando eram jovens, faziam só porque estavam lá e mandavam fazer, como se eles também, como jovens da época, não tivessem motivados por uma causa. Eu acho injusto, porque, na prática, não era isso. Todos nós, os mais veteranos, sabem que tinha uma causa. Aí eu venho a provocação maior em cima do que você está falando. Me parece que o jovem de hoje, aí fazendo um eco com o que ela falou, me parece que o jovem de hoje está escolhendo mais as causas do que simplesmente falando. A causa é porque tem que ser feito. E aí que soa uma diferença. Porque, senão, fica injusto por mais... Não, eu acho que tinha uma causa. Mas eu acho que nossos pais pouparam muito a gente mesmo. Eu fui morar fora muito jovem, então eu não tinha a causa automática, mas por uma opção. Fazer faculdade de fora aos 17 anos, mas também foi uma luta, porque, no começo, meus pais queriam, acho que, me poupar mais do que eu queria ser poupada. Até falavam, pelo amor de Deus, não me liguem, me deixem em paz, deixa eu crescer e viver aqui. Mas eu acho que, não é que não tinha uma causa, mas eu acho que hoje a gente não aceita só você tem que fazer porque tem que fazer. A gente teve a liberdade de questionar sempre. E os nossos pais, eu lembro, eu estava comentando com as meninas, fui fazer piano, não gostei, fui fazer canto, não gostei, fui fazer balé, aí eu gostei. Eu tinha a oportunidade de questionar, minha mãe falou assim, piano eu não gosto. Ela falava, tudo bem, então vamos tentar outra coisa. Vamos tentar outra coisa. Então eu tive essa oportunidade de ter alternativa. Ótimo, então essa já é uma diferença. Pergunta, quem é que deu essa oportunidade? Claro, meus pais. Aí começa talvez a chave do que a gente está falando. Porque a gente deu a oportunidade, ela não foi conquistada. Eu acho que essa é uma reflexão importante. Porque assim, claro que ela tem efeito. Deixa eu ouvir a nossa amiga, que ficou brava quando veio aqui, só porque contou que você tem 20 anos de idade. É um absurdo isso, não é? Diferentemente da Ivani, também tenho bastante experiência, tenho os colegas aqui. E, por desgraça, não sei o que vão achar. Coloca negativo. Eu tenho quatro filhos, já começa daí. Tenho um com 22, gêmeos com 19, e uma de quatro. Casei pela segunda vez, então vou ter a oportunidade de me enjoar menos do meu marido, porque o outro era um lixo. Esse eu já escolhi melhor. E outro, eu tenho um agravante, a família dele já dura 100 anos. Japonesa, é uma desgraça. E ele vai durar muito, eu tenho muita certeza que eu não vou durar tudo isso. Eu faço atendimento pessoal. Ah, então, eu vou pegar o cartão, com certeza. Você tem um leve tom de conflitos geracionais. Leve? Que envolve marido, você, os mais velhos, os crianças. Você tem todas as opções. Todos os conflitos. Todos você tem lá. E eu tive uma orientação muito diferente dela. Realmente, a gente ia trabalhar muito cedo, porque não tinha essas opções. A gente se encaixa muito nessa geração. O agravante é esse mesmo, que a gente não quer que o seu filho sofra. E a gente tem que achar essa dose, que essa dose é muito complicada, de falar que nem o meu menino, que vai fazer 20. Ele quer sair, ele quer fazer as coisas dele, mas ele nunca saiu. Eu nunca deixei. Ah, não é a culpa dele. A culpa é minha. E eu quero que ele seja muito inteligente, muito esperto e muito maduro. Eu não deixei ele ser maduro. Então, é muito difícil esse conflito que a gente vive. E eu tenho esse degrau na minha casa. Não é bem um degrau, é uma desgraça. Os meninos muito grandes, que não podiam me questionar, obedeciam, faziam tudo o que a mãe mandava. E eu tenho uma pequena de uma outra geração. E eu sou gozada todos os dias pelos grandes, questionada, na verdade, por que ela você não bateu? Por que ela você deixou ela retrucar? Eu mudei, não é? Eu mudei. Então, eu aprendi. Eu tenho algumas satisfações, que nem meu filho mais velho foi morar agora na universidade. 22, não é? Porque eu morria de dó. Só que ele era o único menino que sabia cozinhar, lavar e passar. Porque, diferentemente, eu me separei muito cedo, os meninos tiveram que viver sozinhos muito tempo em casa, porque a gente trabalha e sustenta a casa. Mas eu não tive essa oportunidade de poupá-los. Então, eles aprenderam. E outra, meu pai dizia que eles iam tudo ser viado. Todos eles seriam viado. Porque eu deixei os meninos aprenderem a cozinhar, lavar, passar. Eles não são, viu? Que eu saiba. Mas, enfim. Outra coisa que eu não impus, que nós não falamos aqui de religião, eu fui imposta. Estudei em colégio de freira. Depois, eu tive que fazer tudo o que todas as meninas faziam. Eu não era uma menina normal, mas eu tive que fazer. Os meninos, eu deixei livre essa opção. E aí eu vi. Ultimamente, eles optaram por outra religião. E eu me peguei. P da vida. Porque eles optaram por outra coisa. Mas, se eu deixei, eu não impus. E eles tiveram a oportunidade de optar. E isso que eles colocaram aqui, dessa sensação de ter... A informação adicional, que nós talvez não tivéssemos anteriormente, hoje eles sentem mais necessidade de sentir por que eles estão fazendo isso, por que eles estão optando por aquilo. Eu tenho hoje um conflito também, não só na minha casa, no meu trabalho. Eu tenho uma geração... Eu tenho uma sala que a média é 70 anos das minhas funcionárias. Não, eu não estou reclamando. Elas são fantásticas. Só que eu não tenho conhecimento. Eu tenho um degrau imenso, um abismo entre a equipe. Eu tive que pôr uma pessoa jovem, grudada em cada uma delas, para que a gente pudesse absorver o conhecimento e a experiência que elas têm. E foi difícil escolher o jovem que queria sentar com elas. Mas é fato, gente. Que assunto que elas têm? Você acha que elas entraram no Facebook? Vai, vai. Você acha que elas vão comprar roupa? O Facebook voltando de novo. Não, não, mas eu estou dizendo assim, que são vários assuntos que nós temos diferentes. O nível de conversa é outro. Então, eu tive que arrumar pessoas, expliquei a causa, o motivo, não impus, deixei escolher. Eu fiz como eu fazia e estou fazendo para ver se eu tenho sucesso com os meus filhos. Pessoas mais novas que acolham essas pessoas mais velhas, porque os mais velhos acolhem. São os novos que, às vezes, não querem acolher. Fizemos esse mix para tentar essa experiência, mas é muito difícil. E só uma coisa que eu queria falar, que você falou da universidade. Eu quero voltar a estudar agora, porque eu passei por um tsunami o ano passado. Eu vim trabalhar na Secretaria da Educação. Foi muito difícil. Este ano está melhor. Então, talvez, este ano eu consiga estudar. No meu meio, ninguém me criticou. Meus filhos, muito menos. Quem me criticou? Quem criticou e que botou empecilham foram os meus pais. Simples como isso. Como você é babaca. O que você vai estudar agora, depois de velha? Eu não me sinto velha. E os meus sogros, que são japoneses, que têm, em média, 100 anos. Eu tenho tido essa oportunidade de ter essa experiência. o jovem que veio de lá agora para uma cerimônia que nós tivemos aqui, eles não trabalham, eles têm 30 a 35 anos. Eles não começaram a trabalhar. Porque eles duram 100 anos. Mas, de fato, eles ainda estão. Eles não se encaixam, eles se encaixaram com os meus meninos. não com os parentes de 35 anos. Deixa eu fazer uma pauta, porque está divertido a gente ver um pouquinho das gerações, de tudo o que está acontecendo. Mas, deixa eu falar com o Diego aqui. O Diego tem uma experiência com empresa e onde você tem um monte de jovem lá. Na verdade, uma parte maior da empresa, se é o que eu conheço, é desse jovem, que está chegando aí, nem sempre engajado, nem sempre localizador localizador da sua causa, talvez com alguns privilégios ou da estrutura familiar dele com alguns privilégios. Como é que é esse jovem? Como é que é na tua empresa? Como é que é para você também, como jovem? Aproveita e fala a tua idade. Aqui que a gente já fez um acordo. Todo mundo aqui falou a idade. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Sandra pelo convite. É uma experiência diferente. Já dei palestra para alunos, outros empresários e tal, mas nunca no ambiente assim. Então, agradeço pela experiência. Tenho 29 anos. Comecei com 22 para 23 criando uma empresa. E, na época, um pouco da insatisfação de jovens, eu trabalhava numa empresa grande e não conseguia entender como as pessoas eram infelizes trabalhando. Olhava para todo mundo e falava cara, mas vou viver o resto da minha vida aqui. Todo mundo falando mal do trabalho. E a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando e é assim que eu vou viver e é assim que eu não quero viver. Então, foi daí que surgiu a causa com 23 anos de conseguir criar uma empresa onde as pessoas conseguissem ser felizes. e hoje a maior causa que a gente tem para poder passar para os jovens que trabalham com a gente é justamente mostrar que se uma empresa conseguir com que as pessoas sejam felizes, isso também dá resultado, isso também é um grande negócio a ponto de inspirar outras empresas a fazerem isso. Então, pegando a pergunta do Sidney, essa é a causa que todos os dias a gente faz com que os jovens que trabalham com a gente sintam engajados. E, para a gente conseguir fazer isso no acesso, a gente assumiu há quatro anos atrás, logo depois que a gente criou a empresa, que nós deveríamos impactar a vida delas em vários aspectos fora do trabalho. Então, a gente tem várias iniciativas iniciativas de saúde para a família, iniciativas de levar as pessoas a terem uma outra experiência cultural. Então, é essa a causa que a gente tanto tem. E eu acho que vale compartilhar com vocês uma coisa que eu vi há um pouquinho de tempo atrás, hoje. Eu estava no café da manhã com o presente da Google. e um grupo de empresários lá e fizeram uma pergunta justamente nesse sentido para ele. Como vocês movem, engajam estudantes das melhores faculdades do mundo para poder fidelizar essas pessoas trabalhando dentro da Google? Fala um pouquinho o que é o trabalho do acesso digital. Só porque o pessoal fica assim, ah, mas tem empresa, o Google é muito legal, aquele trabalho que todo jovem gosta de fazer, que tem trabalho que o jovem não topa. Fala um pouco qual é o negócio do acesso digital. Que tipo de negócio é esse e que o jovem está entrando? Só para o pessoal entender, pelo menos, o que é acesso. Nosso negócio é transformar os arquivos físicos das empresas que vocês estavam comentando e arquivos digitais. Alguma coisa não vai ser. Então, a gente acaba com os papéis das empresas. Tudo é eletrônico. Então, esse é o negócio da... É, tudo é eletrônico. Transformamos em eletrônico. Você tem que forjar o jogo, não é? Não, na verdade, a gente fornece a ferramenta, a tecnologia para as empresas contratarem pessoas para fazerem o trabalho de escanear os documentos digitalizarem isso para ter tudo eletrônico. Então, esse é o negócio do acesso. Mas o engraçado é que o que menos engaja as pessoas no acesso é o negócio. Então, essa é a parte interessante que tem a ver com a resposta que o presidente da Google falou. Já falando as duas coisas. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, o que menos engaja os profissionais jovens da Google é o negócio da Google. Que é o que acontece muito no acesso também. Ele disse que, na Google, por exemplo, eles têm vários comitês de impacto social. Uma coisa que eu não sabia. Eles têm comitê de impacto para como melhorar trânsito nas cidades, como melhorar a discriminação social. E os jovens da Google participam cerca de 20% a 30% do tempo deles engajados nesse comitê de impacto social que não tem nada a ver com o negócio deles. Então, ele comentou que o maior engajamento das pessoas, dos jovens na Google, é eles sentirem que eles estão tendo a oportunidade de fazer diferença, não só na empresa. E no acesso é a mesma coisa. A gente busca dizer muito para os jovens que a gente quer impactar a vida deles de alguma forma para que acesso como empresa seja no Brasil uma referência de empresa que consiga fazer algo muito mais além do que o trabalho para as pessoas. Então, é essa causa que faz os jovens se engajarem hoje na empresa que a gente criou há seis anos atrás. Bom, está ótimo. Bom, então, quer dizer que é com o arquivo que o jovem até isso ele está topando, não é? Até, já, está vendo? Dá para fazer, tem gente que ficou interessado, não é? Pô, cara, primeiro faz trabalho aqui, já está interessado no outro? Deixa, gasta um pouco de energia. Mas uma coisa que eu acho que é a essência do que a gente está vendo aqui é que quanto mais cedo o jovem foi exposto, parece que fez uma diferença na trajetória dele. ser exposto a algum desafio sem uma ajuda externa. Você falou do teu filho, eu não entendi direito se o seu filho não sai sozinho. Na verdade, o que ficou faltando falar é nós, eu e os três meninos vivemos sozinhos por conta da minha separação. Então, eles tiveram que viver sozinhos em casa muito cedo para que eu trabalhasse o dia inteirinho que Deus deu. Eles iam para a escola, voltavam. Então, ele, o mais velho, quando vai para a escola no regular, que é meio período, ele passou a administrar a casa e os dois irmãos. Ele tinha oito anos. Sete para oito. E é complicadíssimo. Mas, aí, de novo. Mas, deu certo. A exposição deu certo. Eu acredito que foi o caso de vocês dois também. A exposição. O que eu estou colocando aqui, quer dizer, a exposição mais cedo, independente dos privilégios que teve, a exposição ainda é o que traz o conhecimento. Tanto que bate um pouco com aquilo que eu estava falando do choque. O choque é parte do nosso conhecimento. A gente não tem que dar choque em ninguém, mas a gente tem que permitir que o choque aconteça e estar perto para extrair o que é de mais importante. Só que tem um fato que a gente... Eu queria só jogar e pegar pequenas palavras de todo mundo porque eu acho que a gente está com tempo, Tiago. Como é que está? Você está bem com o tempo? Tá. Não, é porque tem um horário e eu estou com um horário na cabeça aqui. Mas, eu queria um comentário de cada um sobre esse momento que a gente está vivendo que impacta de qualquer maneira a gente vai ter jovens tendo que conviver com pessoas mais veteranas que não necessariamente são muito veteranas porque uma coisa é um jovem de 20 anos conviver com alguém de 60, 70. Eu acho que aí não é o maior conflito, não. Eu acho que o conflito está acontecendo com jovens de 20 e poucos convivendo com jovens de 30 e 40 e poucos. aí eu acho que está acontecendo um desafio mais intenso. Então, como é que é essa história? Porque os jovens de hoje não vão ter o privilégio que a gente talvez tenha na nossa juventude de ter visto pessoas irem embora. Ou seja, a gente assumiu o lugar porque tinha gente indo embora. E ponto. A gente ocupou o lugar. No caso dos jovens, a juventude de hoje ela não está assumindo o lugar porque nós ainda vamos ficar por aqui por um bom tempo e competindo com vocês. Como é que é isso para vocês? E aí eu queria um comentário geral de todo mundo. Vamos começar com o mais jovem e depois a gente termina aqui com o Diego. Como é que é essa convivência com pessoas de múltiplas gerações? Não no caso dela que tem todas na casa dela. Todas estão na casa dela. Mas como que é isso aí? Como é que é interagir com pessoas, com colegas, com pessoas de outras gerações? Vamos dizer assim que é difícil. Porque a pessoa, assim, você tem 20, a pessoa tem 30, 40. Mas ela já tem uma forma de pensar totalmente diferente da sua. Uma cabeça totalmente diferente da sua. Então, essa coisa que ela tinha falado e que foi falado da gente querer saber o porquê fazer daquela forma para você realmente fazer e fazer bem feito. Isso também, assim, para eles, meio que eu vejo, assim, que as pessoas de 30, 40 anos, eles passam um serviço para a gente, só que para eles, assim, não importa o porquê. Você tem que fazer. Entendeu? Isso, assim, meio que cria aquela coisa. Só que, assim, aí, eu, assim, particularmente, assim, acho que você tem que saber respeitar cada um, né, dentro do ambiente de trabalho para que você possa lidar bem e realmente ter essa flexibilidade. Porque eu, graças a Deus, consigo me dar bem, assim, com os colegas de trabalho. Mas você tem que ter essa grande flexibilidade, mesmo assim, porque são coisas que vão vir, assim, para a gente, igual para um jovem de 20 ou 18, sei lá, 17 anos, começou a trabalhar no mercado de trabalho, que vão desafiar, vamos dizer assim, o cotidiano dele, a palavra melhor, assim, para definir, que vem contra algo que, na verdade, ele ainda não viveu, ainda. Sabe? Então, assim, você quer saber o porquê, você tem que fazer, como disse a atividade. Muitas vezes, aquele porquê não é falado, não é explicado, mas você tem que fazer. Então, assim, acho que você não precisa questionar e criar uma, fazer uma intriga ou querer discutir e ter aquele conflito mesmo. Não. Acho que é você saber respeitar e tentar fazer a sua parte. É isso. No seu caso, você já está em uma posição de gestão? Ou seja, você está gerindo pessoas, inclusive, mais veterinárias. Então, fala também sobre isso. Hoje, até, eu tenho aqui a minha equipe de treinamento e desenvolvimento, então, tem uma representante de uma geração mais jovem, a Ana Júlia, e de uma geração com jovens há mais tempo, que a Ana Maria. na cabeça o tempo, o Torai, o que eu vou fazer, minha vida? Ela estava desse jeito, assim, agora... E é interessante, porque as duas estão na mesma equipe, tem mais gente na equipe, mas elas representam gerações, uma mais nova que eu, que é muito questionadora, chega a ser bem mais do que eu, e a gente tem que, sempre, até, claro, hoje entendo as pessoas que estão acima, são mais velhas que eu, que eu, meu Deus, como eu questiono tudo. Isso é feedback, se você não sabia, é um feedback. Mas é interessante, é porque, mas a gente, eu acho que a nossa geração, a gente gosta disso, e tem uma outra geração que tem uma visão e um conhecimento, e uma maturidade para lidar com as coisas, que a gente tem que tentar aprender e unir o que cada uma tem de bom. Eu acho que a gente começou a ter esse trabalho lá, até para não ter... Quando eu cheguei lá, o trabalho era muito em grupo, e hoje a gente quer dar a sensação de ter equipe, porque a minha geração gosta de trabalhar em conjunto. A gente não tem muito, nem liga muito, se um coloca o dedo no seu trabalho, a gente não tem aqueles ciúmes, aquela posse, que talvez, por vocês não terem um quarto só de vocês, a minha mãe conta que tinha uma lata de leite condensado que ela ganhava todo mês, e era dela, e ela não dividia com ninguém. A gente não tem esse sentimento, porque a gente sempre teve. Mas tem sido uma experiência muito gratificante, eu acho que a equipe tem se desenvolvido muito, porque uma pessoa traz toda a experiência, a bagagem, o conhecimento que tem daquela instituição, e de vida também, porque eu acho que a experiência de vida, como você colocou, ela faz uma diferença. Na minha posição hoje, muitas vezes falo, faltava experiência nesse momento, porque eu sei que o peso nas minhas costas, eu fico muito mais ansiosa do que eu ficaria, com certeza, daqui a 10 anos. Por ter um peso, uma responsabilidade, que talvez eu não esteja preparada na idade que eu tenho. Mas, tecnicamente, eu já estou. Tá bom. Ivania? Ih, meu Deus. Ih. Pegou, né? Bom, o que eu posso dizer? Olha, outro dia me... uma pessoa me perguntou por quê. Eu expliquei. Aí, ela perguntou, mas por quê? E eu expliquei. Aí, ela perguntou, mas eu não acho assim. Mas é assim. Mas... Aí, eu falei assim, eu posso tirar o por favor? O que você prefere? Porque, quando eu comecei a conversa, ela falou, por favor, você faz isso para mim? Então, ela começou a perguntar os vários porquês. Chegou uma hora que eu respondi da forma que eu respondi. Olha, eu posso tirar o por favor? Porque, quando você ocupa determinadas posições, também muda um pouco seus papéis. Uma coisa é você ser uma equipe, uma coisa é você ter a responsabilidade de dar resultados e apresentar resultados. Então, você muda um pouco o contexto. Então, equipe é muito bom. Acho que a gente tem que dividir. É assim que se divide conhecimento. Mas, na hora do poder decisório, não tem conversa fiada. Não tem conversa fiada. Não tem. Não tem bater no ombrinho. Não. Porque não funciona. Não funciona. Eu quero ver aquele que fala para mim que funciona isso porque eu quero ir lá assistir. De camarote. Porque, na hora do poder decisório, você acaba destruindo tudo isso com uma rapidez muito grande. Mas, independente disso, o conflito hoje que eu vejo, que eu convivo hoje do jovem, ainda é uma questão do interesse. Eu nunca precisei perguntar o porquê para ter a resposta. Eu sempre fui atrás dele. Sempre. Perguntava, muitas vezes perguntei. Se não obtia a resposta, eu não me conformava ou não falava aqui eu não faço mais, aqui eu não quero mais, eu não me interesso mais. Eu ia tentar entender aquilo. Sozinha. Garimpando sozinha. Eu tenho um pouco de diferencial. Eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar mais tarde, tive oportunidades, de estudar primeiro, começar a trabalhar. Eu fui uma pessoa que não teve filhos, não tenho aquele problema de marido, de quem morre primeiro, porque deve ser uma disputa para caramba isso. Quem mata quem primeiro. Então, eu tenho um pouquinho desses diferenciais. Então, acaba, até eu tive uma mãe que trabalhou muito cedo, uma avó que trabalhou muito cedo, uma avó que casou com 35 anos. Então, eu venho de uma educação um pouco diferenciada. Talvez até o meu jeito seja diferente. Mas, hoje o que eu sinto é o seguinte, você tem que dar muitas respostas aos porquês, muitas respostas, e a pessoa não busca nada. E, além de tudo, tem que esperar ele se interessar. Sentada num banco. Eu tenho que esperar o cara ser interessado. Eu tenho tempo para isso? Não sei se eu tenho tempo para isso, para o interesse dele. O que move ele te move? Com certeza não. Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida que é o que te move não me move. O que é qualidade de vida para você não é para mim. O que você come não é o que eu como. Então, eu tenho esses conceitos um pouco diferentes. Detesto cesta básica, detesto programinhas de qualidade de vida, detesto auxílio alimentação. Eu detesto todo esse negócio. E trabalho com recursos humanos. Mas vocês estão me perguntando como pessoa. Eu estou aqui como pessoa. Porque foram diversas formas escamoteadas para se resolver outras questões. Elas não foram dadas, pensadas de uma forma como se imagina e como se prega por aí. Uns direitos muito complicados de se falar que o trabalhador conseguiu. Mas, independente disso, eu acho que o que te move não te move. Agora, essa ansiedade, essa coisa da satisfação, eu, desculpa, eu realmente estou na hora de sair de campo. Olha, eu acho muito legal, Ivani, você ter sido espontânea aqui, até porque a gente tem uma visão clara de como é o desafio. Porque nós estamos falando de um novo tempo, com novas comunicações, com novas realidades. E, assim, todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade de alguma forma. Com mais ou com menos profundidade, mas isso exige mesmo da gente uma reconstrução. E, de novo, eu falo aquilo que eu falei no início. A gente não está morrendo. Portanto, o nosso desafio de adaptação é cada vez maior. Quanto mais veterano a gente é, maior é o desafio para se adaptar a essa nova forma da coisa se apresentar. Para nós, eu acho que é muito mais difícil do que para o jovem. Mas a gente não está em uma questão de competição. Eu acho que tem dificuldade para todos. Não estou querendo fazer competição. Estou constatando uma realidade. Legal, está bom. Últimos comentários, mas o Diego está pedindo primeiro. Então, últimos comentários para a gente ir para o encerramento. Se deixar, a gente vai a tarde toda que já o Thiago bem falou. Fiquei com medo agora. Então, acho que do lado dessa questão de gerações, que no caso da SESSO a gente também tem geração X, Y e tal, o que eu acredito muito é a força do equilíbrio se ambas as partes entendem o que tem de ponto forte para cada lado e o que tem de ponto fraco para cada lado. Então, é muito interessante ver os pontos fortes da geração mais experiente, que essa geração consegue lidar muito melhor com o problema quando ele vem. Então, uma palavra que eu gosto muito de dizer para essas pessoas é o nível de resiliência. Não sei se todo mundo sabe o significado, pelo jeito sabe. é muito forte. Então, toma uma paulada na frente, mas não cai, continua. A geração mais nova cai e leva três meses para levantar. Não fala com o chefe e assim vai. Faz birra. Faz birra. Então, acho que é muito legal passar para os jovens esse aspecto do ponto forte das pessoas mais experientes que é o lado da resiliência. Acho que o lado do jovem ele valoriza muito experiências diferentes. Então, essa questão, por exemplo, enquanto mais velho espera muito o plano de carreira, o status em relação à função que ele vai ter no futuro. O jovem é muito movido pela mobilidade e pelo aprendizado. Ele quer estar trabalhando em uma função, daqui a seis meses ele quer estar trabalhando em outra função e ele dá um valor imenso para essa questão da mobilidade. Enquanto mais velho, às vezes ele está muito preocupado na função de cima. Se eu sou gerente hoje, eu quero ser diretor amanhã e é isso que eu valorizo. Acho que o jovem tem uma capacidade de mobilidade muito grande, mas com essa fragilidade de quando cai demora para levantar. Acho que esse é o problema que o jovem tem. E a outra questão que a gente falou em relação à causa. O jovem está muito mais relacionado com o que ele tem que fazer do que o dever dele fazer. Acho que talvez o que o mais velho poderia encarar como o desafio dele em relação a um jovem. Legal, legal. Gostei da colocação, mas eu queria fazer uma correção para os mais jovens. A causa não está por que você tem que fazer. O por que normalmente está envolvido o passado. A causa está envolvida no para que você tem que fazer. Então, talvez, a pergunta que tem que vir quando busca uma causa é para que. Ou seja, aonde isso vai levar o que quer que seja. Eu acho que é isso que a gente só tem que fazer uma correção até para nos disciplinar a entender claramente o que é a causa. Últimas palavras para a gente encerrar. Eu tenho mais, além disso aqui, só para vocês saberem, ela vai encerrar, mas eu tenho um vídeo que eu quero mostrar uma coisa que vai acontecer daqui para frente. A grande questão que eu estou aqui me debatendo não é a causa. Eles querem saber muito é para que esse objetivo. E eu confesso que o meu sentimento também como profissional quando eu comecei é que talvez eu não tivesse tão isso aflorado como hoje. E tem a ver com esse comportamento também e essa educação que nós tivemos. Realmente, eu sou dessa geração que tinha televisão, exatamente tudo isso. Quer dizer, eu faço parte dessa grande maioria. E aí vamos falar do lado profissional, não falar de casa, mas a gente sempre leva isso. E eu acho hoje que eu tenho mais a aprender com jovens em alguns aspectos. Jovens neste aspecto. E eu sinto eles muito fragilizados com a questão da experiência. os meus funcionários mais jovens, realmente, isso não deu certo, ele emburra, ele vai embora, ele está de costas. E nós não fomos treinados desse jeito e, principalmente, por estarmos em postos de comando, eu não posso simplesmente virar as costas e falar, gente, beleza, estou meio chateada, vou embora. Não posso. A gente representa e está numa situação complicada. eu não posso deixar o meu menino desistir, que ele emburre. E ainda eu falo o meu menino, porque eles têm 30 anos. E é dessa geração que eles são provenientes. Então, acho que está na hora também de a gente promover esse aprendizado do outro lado, para ele sentir essa suscetibilidade nossa, que a gente está acessível para que a gente consiga passar isso. Porque senão não fluirá. Esse é o meu sentimento. Então, a gente pode dizer que está na hora de deixar os mais jovens colocar os dedos nas próprias tomadas. Ele tem que saber como lidar com isso. O que a gente tem que fazer é aguentar a segurança disso aí. Mas, antes de a gente avançar e mostrar o vídeo, eu queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Ou algum posicionamento? Tem ali. Vamos ver se a gente acha um microfone que está... Só tem esse meu? Não. 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 Vamos ver se a gente consegue... Sim, sente aqui. Quem quiser que a gente... Porque aqui, se a gente puxa... Eu sou daqui, é melhor... Se senta aqui, não tem o menor problema. Está aqui. Está é o seguinte, eu puxo o fio, eles querem que eu sente do lado de lá. Não sei por quê. A gente faz assim, pronto. Vamos lá. Oi, eu sou a Nancy, trabalho como assessora de comunicação no DAEE, que é a empresa, que eu digo, prima pobre da Sabesp. Eu queria... assim, vocês estão com jovens aqui privilegiados nessa bancada. E eu acho que tem uma questão de fundo que eu enfrento e que os gestores enfrentam, que é o seguinte, a questão de fundo é a educação mesmo. Eu me sinto, eu acho que as gestoras mais antigas também, mais velhas, no papel... Eu sou mãe delas também, eu sou mãe da minha equipe. Eu tenho que ensinar como é que elas têm que ir vestidas, que elas não podem ir de seio de fora, de barriga de fora, com sutiã todinho fora, acompanhar uma entrevista com o superintendente da empresa, se eu não estou lá. Eu já passei por essa situação. Foi receber um jornalista da Folha de São Paulo, que o chefe de gabinete ia atender, e a menina foi com o vestido quase... Isso é porque eu sempre converso, eu me considero uma pessoa moderna, eu corro nos fins de semana, eu faço musculação, eu sou do Facebook, não é? Eu me considero uma pessoa muito moderna, meu filho me... Oi? Oi? Então, só que aí eu vejo uma questão, quer dizer, eu não sou professora... Ontem eu ouvi na televisão um programa falando que... Estava falando de alunos que chutam canela de professora, que chutam canela de velhinho, não é? Então, dizia que os pais terceirizaram a educação, terceirizaram para a escola e depois terceirizaram também para os seus postos de trabalho. Eu, como jornalista, e já trabalhei em jornais grandes, adoraria trabalhar no Google. Você entra a hora que você quiser, desde que você cumpra os seus afazeres. Mas, absolutamente, eu não posso fazer isso. Para vocês terem uma ideia, eu proibir, embora o Estado tenha um decreto que diga que a gente... Todo mundo pode entrar nas mídias sociais, eu proibir o uso do Facebook dentro da redação. Porque você pedia para fazer uma coisa, eu não fazia. Não cumpria o horário, não cumpria a meta. E você fala... Você já fez tal coisa? Não. Não te olha, não te presta atenção. Eu falei, bom, então, agora não usem. Inclusive, eu. Eu estou dando um exemplo. Eu falei, vocês não usam, eu também não uso. Então, acho que tem uma questão de paternalismo que continua muito grande. É um paternalismo do Estado com as cestas básicas da vida, com não sei o que lá, com todos esses outros projetos, enfim. E vocês não veem... Esse conflito de geração, onde os jovens também não respeitam o mais velho, porque acho que aí tem uma questão do respeito que não se aprende mais em casa. Você não vê no Japão, por exemplo. Você falou tanto de japonês. Você não vê isso. Esse conflito de geração, eu acho que a gente tem que ir mais fundo nessa conversa, viu, gente? Vocês estão aí com meninos que ele é empresário muito cedo, vocês estão com pessoas mais educadas, mas a realidade, inclusive, de sala de aula, vocês que são educadores, não é bem essa, viu, gente? Então, é isso que eu queria dizer. Eu queria fazer um... Estou revoltada. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu acho que o momento a desabafo, às vezes, vai. Mas eu acho que a gente tem que pegar uma reflexão em cima disso, até para saber, existe, sim, um problema educacional que aconteceu com todo esse cenário. Você citou uma coisa interessante. A terceirização começou dentro de casa. Ou seja, o pai e a mãe, para trabalhar, para dar o melhor que fosse possível para o filho, terceirizou para a escola. E, de alguma maneira, a gente, trabalhando, a gente assumiu também a função de pais e mães dos funcionários que a gente recebe. Cobertíssimo. Isso tem acontecido por conta dessa falta do que tem acontecido que não começou dentro de casa. Isso reverte a partir do momento que a gente começa a refletir. É óbvio que hoje a gente está com alguns jovens, eu falo que até eles são privilegiados por alguma coisa. Eles foram expostos cedo. Eu acho que é até mais profundo do que você fala quando a gente encontra jovens com 20 anos de idade e que nem trabalhou ainda e nem terminou o colégio e nem terminou nada. A coisa pode ser mais grave do que a gente está vendo. Agora, nosso papel é justamente refletir sobre isso e trazer uma mudança comportamental que não vai acontecer de maneira grande, ela vai acontecer pelas pequenas coisas. Talvez, quando você falou para mim assim, eu proibir alguma coisa. É um controle em cima de uma falta de maturidade recorrente no uso da rede social, correto? Quer dizer, o controle aumentou, por quê? Porque há uma imaturidade por ponta dela. O nosso maior desafio não é nem o controle. É como levar a maturidade a se manifestar maior. Ela tem que crescer. O controle é temporário. Você pode ter até tentado fazer esse controle e até ter algum sucesso relativo. Agora, eu não sei quantos vocês aqui lembram de telefone. Quando o telefone começou a chegar aqui em São Paulo, alguns aqui provavelmente entraram no mercado de trabalho nessa hora. E existia uma coisa que os jovens gostavam de fazer no telefone, que era telefonar, falar. E aí, o que surgiu? Não sei quantos lembram. Surgiu um cadeado que era colocado no disco do telefone. Vocês estão fazendo assim? Vocês nem sabem o que é isso. Eu sei o que é isso. Mas surgiu um cadeado. Era uma forma de controlar. O detalhe. Quem sabia fazer ligação com o cadeado ali? Vai, levanta a mão e mostra, porque tem gente que não sabe. Vai. Vamos lá. Faz o gesto. Faz. Como é que era? Esse gesto, o que que era? Ou seja, o jovem, quando é bloqueado, ele acha o caminho. Nós achamos. É difícil achar que ele não achou um caminho. Algum caminho ele vai achar para tirar o bloqueio. Qualquer que seja. Wtunnel.com Oi? Wtunnel.com Wtunnel.com Túnel. É, ele funciona como um buraco de minhoca que confunde toda a rede e permite acessos ilegais. Então, não, mas não é só... Ele está dando o caminho. Eu ia falar mais simples. Para falar que existe. É mais simples. Ele pega e compra um celular pré-pago da TIM com plano ilimitado e ele vai entrar na rede sem usar o equipamento. Quer dizer, algum caminho ele acha. Eu acho que é muito a tolice a gente achar que nós, jovens, émos espertos e eles não vão ser. Agora, é mais tolice a gente achar também que nós estamos diferentes e eles não. Eles também estão. Agora, o convívio geracional ele é muito rico de a gente entender. O Diego colocou muito bem. O veterano tem uma coisa que o jovem ainda não tem. Experiência. Se a gente adquiriu experiência porque foi exposto injustamente ou antes da hora ou porque a circunstância levou ou porque era a forma de agir a gente foi exposto a gente ganhou uma bagagem de experiência que dá essa resiliência esse peso forte quando a dificuldade vem. O que a gente não pode é servir de muralha para o mais jovem. A gente está fazendo essa muralha muito forte ao ponto do jovem não desenvolver a muralha que ele vai precisar. Ou seja, ele é muito frágil quando a gente fala frágil eu estou falando em termos de maturidade eu estou falando em termos de entendimento de contexto às vezes o jovem eu estou lembrando aqui da situação do incêndio lá na naquela boate na boate Kiss eu tive eu fui para lá conversar com algumas pessoas conversei com vários jovens que estavam lá vários jovens falaram para mim assim Sidney eu não entendi que era um incêndio aliás muita gente brigou para entrar na boate quando estava pegando fogo ela falou eu estava lá uma menina falou eu só estou viva porque eu estava no lugar certo na hora que a multidão saiu porque por mim eu não saía eu vi lá a coisa achei que era fogo era uma coisa de artifício eles levaram mais tempo para perceber o erro é mais ou menos como uma criança pôr o dedo na tomada e levou tempo para entender que aquele choque pode matar ou seja nós estamos tendo muita capacidade de usar a nossa experiência para ser como ela colocou paternalista demais maternalista quer dizer a gente tem que começar a deixar o jovem ocupar o espaço dele e cair ou desenvolver as cicatrizes que ele precisa nós estamos filtrando essas cicatrizes a gente está jogando um jogo complexo e perigoso para o jovem porque é ele quem está ficando frágil nessa história e o mundo infelizmente continua sendo o mundo que reage do jeito normal tenha calma o keep calm work hard antes de eu terminar a frase é a ansiedade do jovem tem uma coisa que é muito interessante no que você comentou que eu lembro muito de uma experiência com o meu irmão e com a minha mãe durante muitos anos minha mãe sempre criticou o meu irmão mais novo já numa geração diferente que ele não estudava só que quando eu olhava as notas do meu irmão todas excelentes eu falei mãe talvez na sua maneira de ver estudar é esforço a maneira dele estudar é diferente ele provavelmente conseguiu menos esforço mas com ótimos resultados e a gente ficou numa discussão muito grande em relação a isso e aí em uma outra situação ainda com o meu irmão a gente fez um acordo lá de um ano que ele tinha que fazer uma determinada coisa todo mês para no final do ano eu ajudar ele a comprar um carro no terceiro mês ele não cumpriu aí eu chamei ele e falei Brian a gente precisa discutir o assunto você combinou comigo não, não deu tempo da próxima não tem mais carro tá beleza passou dois meses ele descumpriu de novo aí chegou o final do ano não cumpriu minha palavra e minha mãe ficou três meses sem falar comigo você só ajuda sua irmã você só ajuda seu pai e o Brian falei mãe acho que pegando a questão da maturidade se ele quer fazer as coisas do jeito dele por ser jovem a gente precisa trabalhar a maturidade do cumprir o combinado ele não cumpriu com o combinado então acho que mais do que exigir esforço dele em estudo se ele está indo bem é exercitar a maturidade dele do combinado acesso por exemplo é tudo literalmente aberto facebook google pessoa trabalha de casa chega a hora que quer vai embora que quer mas todos tem meta mensal e assim a gente leva no limite isso se a pessoa não bate três meses a meta ela é desligada automaticamente não tem nenhum líder ninguém que controla isso porque exatamente onde a gente quer trabalhar os jovens cara aqui meta é o combinado se você vai fazer de casa usando facebook pouco importa e exatamente o exemplo do meu irmão que eu via que minha mãe não queria trabalhar isso ela estava pô mas ele vai ficar chateado que ele não vai ter o carro dele pois é não cumpriu com o combinado por mais que a dor seja muito grande concordo 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 se a cada três meses a equipe não cumprir a meta você não pode desligar nem sempre você pode desligar e se você fizer isso você nem sempre é bem visto tem isso também não concordo que o desafio é dez vezes maior posso fazer uma colocação com uma pessoa que está no estado primeiro uma é com relação a geração que é óbvio que no Japão é diferente porque quando a gente fala em gerações a gente está falando de categorias sociológicas que implicam obviamente a geração hoje da Espanha é diferente da geração brasileira lá eles estão tendo problema de emprego então todo o contexto influencia nesses aspectos assim como no Japão tem uma cultura específica a outra que eu coloco com relação ao servidor isso é fato que existe uma cabeça que fala não tenho o que fazer não tenho o que fazer eu estou lá na unidade central com a Ivani a gente sabe que tem problemas com relação a isso mas existe essa possibilidade é difícil é difícil é difícil as pessoas aceitarem isso e muitas vezes a gente até fazendo um pouco mais de propaganda a gente colocou uma videoaula do professor Joel que os gestores hoje em dia independente de idade pelo menos é o que eu vejo eles assumem o seguinte querem o prestígio mas não querem o ônus muitas vezes você tem que igual cortar o facebook tudo bem é cortar o facebook mas o ônus não está só no cortar o facebook é colocar existe uma coisa chamada princípio da eficiência que permite que a pessoa seja expulsa do serviço público por falta de eficiência e tem secretarias que fazem isso muito bem secretaria da administração penitenciária por exemplo você vê direto porque lá eles falam eu não sou louco de ficar com um cara desse agora o resto tem uma noção de público nosso de relacionamento que é muito forte que prejudica e por último com relação a resiliência vou falar uma uma briga minha pessoal que me encheu o saco quando eu entrei aonde eu estou a primeira coisa que eu ouvi num almoço de recepção que eu cheguei e fiquei falando uma pá de besteira todo mundo falando assim calma porque quatro anos vai passar eles continuam falando calma calma porque a resiliência ela é importante também mas quando a resiliência se torna uma desculpa para uma apatia para uma imobilidade aí aí é complicado deixa eu fazer uma coisa Tiago pera um pouquinho tem duas coisas uma questão de ordem o Diego vai precisar sair mas antes de sair Diego eu queria fazer uma última colocação em cima do que colocou porque dentro desse processo a gente está falando de uma coisa de essência que é consequência às vezes a gente está lidando aí com privilégios que são alcançados a partir de consequência teu irmão queria um carro e vocês fizeram um combinado e ele teria uma consequência o carro é consequência do combinado correto isso? aliás o carro é o privilégio de uma consequência e é isso que eu queria entender dentro do acesso porque aí é evidente quando a gente fala setor público setor privado a gente tem diferenças até de regulamentação não é tanto isso mas eu queria na essência disso que é como gerir a pessoa a partir das consequências das coisas que ele faz acho que tem muito com essa questão do exemplo do meu irmão a gente tem excelentes excelentes coisas para as pessoas a ponto de se a empresa bate a meta do ano 100% das pessoas vão para a Disney então desde a copeira recepcionista então tem coisas muito boas em relação a cumprir o combinado e tem o inverso também eu acho que aquilo que eu comentei a gente leva essa questão da consequência e eu acho que acho que muita gente quer ir para a Disney né tá muito vou fazer igual a professora mas eu acho que essa pergunta do Sidney a gente trabalha muito com a consequência então do mesmo jeito que eu falei que a gente tem uma cobrança muito forte em relação a meta por exemplo a gente desliga as pessoas a cada três vezes que ela não bate a meta consecutiva mas se ela não bateu uma meta só a gente tem uma reunião de segunda-feira às sete e meia da manhã para a pessoa prestar conta por que ela não bateu na meta na frente da empresa inteira que não bateu a meta isso para o jovem chegar lá na frente e dizer por que ele não bateu a meta na frente de dez colegas é é de morrer e às vezes ele quer culpar o externo não porque eu não fiz isso porque o cliente cara a gente quer saber porque você aonde você errou como profissional não o cliente então acho que no nosso caso a gente gere muito pelas consequências sejam boas ou ruins quando é ruim ele tem que se expor tem um mural gigante no acesso com todo mundo lá com a fotinha verdinha ou vermelhinha que aquilo também é uma exposição então acho que tem tanto lado bom como ruim mas a gente acredita muito que para ambos os casos qualquer geração isso funciona não é bom agradecer a experiência quer perguntar para mim ou para ele é que ele vai precisar sair eu abro já para a pergunta é que ele precisa sair agora só para liberar ele então pergunta é para ele a pergunta que ele precisa sair agora eu abro já então já puxo Diego uma pergunta é uma consideração primeira pergunta tem vaga para jovens senhoras na sua empresa? não eu fico extremamente fico assim contente de ver você jovem eles todos a minha coordenadora também é uma pessoa jovem bonita experiente porque eu também não vou ser louca de falar mal dela o Thiago eu entendi depois da fala da Ivani porque você não falou da idade agora na verdade é o seguinte essa relação ela é muito diferente dentro da empresa que você está até mesmo dentro das secretarias que nós estamos então nós que somos da secretaria da educação sou dirigente de Santo André ensino dirigente regional de ensino mesmo dentro da educação muitas considerações que foram colocadas e que vocês são frutos lá da nossa secretaria seja na na educação pública ou na particular mas que são também lá da nossa parte que não dá para fazer e veja só essa situação de jovem ela é relativa porque depende de onde você entra você é jovem se eu fosse entrar na sua empresa eu já seria mesmo uma senhora né 44 uma senhora agora na minha empresa eu sou jovem na minha empresa eu sou jovem no ponto né minhas amigas ficam bravas comigo mas é essa situação então o jovem na empresa na educação que são pouquíssimos são raros quando eles chegaram nesse último ingresso eles entraram na sala assustados porque me encontraram eles esperavam uma senhorinha dizendo pode entrar né então existe também esse esse preconceito essa situação então isso tudo é muito relativo a empresa que a gente está como o Tiago disse há possibilidade sim de punir de exigir desonerar se eu fizer o que você faz Diego eu estou morta em praça pública amanhã eu vou saindo das primeiras páginas do jornal porque assédio moral se eu colocar o nome de um funcionário que saiu-se muito bem no mês eu causo milíndre que eu estou assediando os demais se eu colocar que foi ruim então estou morta e toda essa situação é muito complicada porque a gente não se livra desculpe o termo facilmente das pessoas que nem sequer se preocupa em saber quais são as metas quem dirá de cumpri-las então acho interessante essa situação eu vivi um conflito de geração na própria residência eu também preciso fazer uma terapia com o senhor porque eu sou a caçula raspa de tacho minha mãe tem 80 anos meus irmãos tem 58 60 63 então eu também vivi esse conflito entre procurando as causas querendo os porquês mas tendo que se virar para ser alguém ser alguma coisa e a base na minha casa era estude eu não pude então estude para você ter alguma coisa ser alguém ou vá puxar carroça era o que o meu pai dizia para nós então assim eu gostaria muito de poder oferecer alguma coisa para os meus funcionários claro que não ir para a Disney quem dirá ir para o Sesc Itaquera mas nem isso mas pelo menos quando três meninos que chegaram para mim maravilhosos e falaram professora nós estamos indo embora que eu passei numa outra eu consegui um mestrado piracicaba o outro conseguiu um emprego que vai ganhar duas vezes o que eu ganho e o outro e eu não posso fazer nada então essa situação parece que às vezes a gente não está fazendo a gente está fazendo e o pior de tudo e depois se o professor Sidney puder me responder a última pergunta o que fazer com o trabalhador que tem pela idade cronológica maturidade deveria ter mas é um adolescente obrigada deixa eu só me despedir e agradecer porque eu acho que é o que eu falei no início agradecendo a Sandra é muito bom entender de outros mundos então é o que vocês falaram é bem diferente do mundo privado então espero ter muitas e muitas outras oportunidades que eu acho que isso é extremamente valioso porque às vezes a gente enxerga que o nosso mundo é só o que existe e não necessariamente ver que existem outros mundos então agradeço muito pela oportunidade da Sandra e sempre que puder gostaria de participar de outros bate-papos assim obrigado gente obrigado tá bom só o Diego a gente continua aqui de castigo vamos lá mas deixa eu aproveitar ela tem a pergunta dela mas eu quero pegar o gancho primeiro da pergunta dela e depois trazer para a turma aqui o que está acontecendo agora é assim lógico que tem diferenças entre o mundo privado e o mundo público e a gente está vendo isso aí eu não sei se eu tenho a chave de ouro para te dar uma resposta direta sobre assim o que fazer ou como fazer tá eu quero ouvir a pergunta dela antes porque eu imagino que a pergunta dela deve fazer eco com a tua então eu estou imaginando então vamos pegar isso aqui que eu já respondo de uma vez e a gente ainda tem tempo para mais uma ou duas perguntas então se alguém tem que estar querendo fazer a gente já aproveita tá vamos ouvir a pergunta dela então eu sou a Maria de Luz diretora administrativa de um setor da Secretaria de Agricultura de Piracicaba um setor de pesquisa é uma fazenda onde plantam eles fazem experimentos e os jovens que eu tenho lá primeiro jovem lá sou eu como ela disse os jovens que eu lido são estagiários eles estão são como carneirinhos você fala é isso você não quer perguntar nada eles estão ali para aprender estão felizes da vida porque enquanto são agrônomos encontraram um campo para plantar um auxílio então e também não está sobre a minha direção tem orientadores não tenho problema com os jovens mas eu tenho uma turma que está cansado não temos concurso faz muito tempo que está só diminuindo o número de funcionários é a mesma questão dela eu não posso pendurar o melhor e nem expulsar o pior e são pessoas muito velhas cansadas faltando seis meses para aposentar um ano dois não está aguentando esperar todo dia vai na minha sala dizer vou colocar advogado porque eu tenho que aposentar porque a sua contagem está errada e não sei o que e como que eu vou colocar mais serviço porque a medida que sai um aumenta o serviço dos demais são serviços pesados é limpeza capina e como será para mim administrar os mais jovens que virão porque a perspectiva de concurso é próxima porque ali não tem mais funcionário os que estão entrando jovens que estão entrando é para a administração não vai ter ninguém que vai fazer concurso para capinar nem para fazer limpeza aqueles que já estão fazendo limpeza há algum tempo já pensam que já está passando da hora de ser promovido e eu não posso tirar a pessoa da limpeza colocar no escritório quem vai limpar e a pessoa acha que quando eu entrei na minha época de concurso em 93 foi uma época que o governo estava mudando tudo ele estava trabalhando com a qualidade e eu fui treinada para trabalhar para mim para o cliente externo mostrando a qualidade e para o vagabundo que deixava o paletó que a maioria já até saiu então você vai trabalhar para aquele que deixa o paletó na cadeira você vai fazer para ele porque o cliente externo não pode sentir esse conflito e ele está indo embora como você disse então eu trabalhava dobrado mas eu entrei assim quando eu era jovem mas deixa eu perguntar qual que é a sua pergunta porque assim tudo bem eu estou entendendo todo o cenário eu tenho até um comentário o que eu vou fazer a hora que chegar os jovens estar junto com esse esse tipo de funcionário que eu tenho isso que vão viver 100 anos não vão sair então o que que se vai fazer nas próximas gerações que vão estar entrando que é breve deixa eu fazer um gancho com a sua e com a dela porque a gente está falando aí e aí eu queria pegar os dois jovens que estão aqui para falarem para a gente isso porque assim não é só no caso da capinagem mas existe uma coisa de essência que é o serviço mais operacional o serviço operacional nem sempre pressupõe ou exige um conhecimento acadêmico mais sofisticado o serviço operacional normalmente é aquele que você vai aprendendo fazendo quer dizer a próprio aprendizado do serviço já é esse é o serviço operacional serve para a capinagem serve para o arquivo serve para várias coisas alguém tem que fazer esse serviço a gente está percebendo o seguinte o serviço tem que ser feito alguém tem que fazer como é que vocês veem esse tipo de situação até para a gente ilustrar não tem uma solução direta tem uma solução mais clara tem uma mão lá atrás você tem uma resposta para isso? um comentário então deixa eu pegar o comentário deles e você comenta também mas assim uma parte disso a gente já está vendo a sociedade fazer que é a automatização de atividades mais operacionais isso está acontecendo em todos os lugares mas eu acho que não é só automatização por quê? isso tem a ver com educação e aí eu pego um gancho lá atrás tem uma ver com uma educação básica por exemplo o jovem de hoje vai comer numa praça de alimentação e aí ele gera um lixo ali o resto da comida ou o próprio prato eu não é difícil observar que uma pessoa mais veterana normalmente faz o quê? termina de comer pega a própria bandeja recolhe e o jovem faz o quê? levanta e deixa lá alguém vai fazer esse trabalho então essa questão eu diria que é uma questão de talvez a gente trazer aí a luz para todos que estão aqui quer dizer o que que faltou para o jovem pegar o próprio lixo e recolher ou para fazer uma atividade mais operacional eu queria comentários vocês comentam mas eu quero depois pegar o comentário dela em cima disso tá bom? como você mesmo colocou acho que uma das saídas é a automatização esse jovem na verdade a hora que ele se vê em frente a uma uma tarefa operacional e ele a gente hoje no Brasil tem mais estudo do que antes tanto é que muita gente ia para fora antes fazer trabalho mais operacionais em países mais desenvolvidos e aceitava fazer lá fora esse trabalho operacional porque lá às vezes é muito bem remunerado então existe também uma consequência boa para ele aqui no Brasil provavelmente a gente vai ter que refletir sobre isso a gente deu mais conhecimento técnico e a pessoa está mente pensante é claro que às vezes ela se cansa mais rápido em fazer um trabalho operacional mas eu acho que também em frente a um problema a um problema não mas a essa visão de ele vai se perguntar como é que eu posso fazer para isso se transformar em uma maneira mais feliz e apaixonante de fazer porque a gente a gente se indaga muito isso como é que eu transformo o que eu faço hoje eu procuro me indagar sempre e as pessoas com quem eu convivo que tem a mesma idade como é que eu faço esse trabalho eu tenho a consciência de que ele precisa ser feito como é que eu transformo ele de uma maneira apaixonante de se fazer eu acho que é essa reflexão que nós jovens temos que ter não são jovens isso é uma reflexão para todos como é que eu porque para uma entrega um projeto acontecer a gente tem que ter a noção de todas as etapas que existe o arquivo que precisa ter para que eu tenha essa informação só que acesso por exemplo trouxe uma maneira de fazer diferente a mesma coisa que era feita de um modo que a gente às vezes não vislumbra alguém provavelmente meu pai não pensava que um dia teria um computador que é um iphone na mão alguém se questionou ficou incomodado em não ter aquilo ter a necessidade e desenvolveu eu acho que a inovação é é o que a gente vai continuar vendo pela indagação pela gente indagar o como fazer isso de uma maneira diferente e apaixonante pegando o mesmo gancho assim também de inovação acho que uma coisa assim a agregar até pegando uma coisa que o Diego falou que a empresa dele costuma fazer as coisas dos impactos sociais até dos benefícios também para quem vai fazer essa atividade talvez assim a pessoa não se interesse em fazer realmente aquele serviço vou carpintar vou capinar vou fazer mas dependendo dos benefícios do que vai trazer de bom para ele talvez ele se interesse em fazer então talvez trazendo boas consequências tentando desenvolver benefícios melhores propostas sugestões acho que isso vai fazer com que pessoas se interessem até assumir esses cargos poder fazer esse trabalho meu nome é Fabiana eu trabalho na mesma instituição que a Maria de Lourdes nós somos servidoras da Secretaria de Agricultura e Abastecimento o caso da Maria de Lourdes que ela citou a respeito do trabalho no campo a nossa realidade é completamente diferente de todas que foram expostas aqui hoje a agricultura nós não temos os experientes são o pessoal de mais idade os jovens não tão experientes acabam entrando no serviço público na área de agricultura com a intenção da estabilidade é bem essa a questão o nosso último concurso ele foi realizado pela Fundação Unesp e os admitidos foram aqueles que hoje tem um estudo tem conhecimento mas não tem a experiência e entraram principalmente faltou a educação é bem essa a palavra para seguir os limites porque as pessoas precisam de educação quem tem educação segue os limites falta também o compromisso e principalmente o interesse porque a nossa instituição nós temos bastante conflito com relação a isso como a nossa colega citou de proibição nós temos servidores na nossa sede eu sou diretora de um núcleo eu também tive que optar pela mesma situação eu tive que proibir o uso de MSN por exemplo porque o servidor ele deixava de realizar a atividade dele para ficar no bate-papo o tempo todo e isso vem acontecendo então isso é só uma colocação para vocês entenderem também que a realidade é diferente porque falta compromisso interesse e o principal a educação que não veio principalmente da questão familiar uma coisa que eu costumo falar é que a gente está vivendo um cenário bastante complexo com muitas realidades todas são diferentes agora tem uma coisa que a gente vê em comum e eu não sei se é porque eu estudo isso há muito tempo eu tenho olhado uma coisa em comum é como se a gente pudesse dizer que essa geração ela é fruto de tudo que nós fizemos o certo e o errado ela está desse jeito agora nós temos como reverter o aspecto mais negativo no seu caso o que eu gostaria de pensar é que com essa geração de jovens talvez o desafio de engajar em atividades operacionais seja muito maior mas a gente ainda tem as crianças de hoje que eu acho que a gente pode virar isso aí virar eu digo virar não para agora talvez virar para um futuro porque as crianças de hoje também vão ser jovens as crianças de hoje estão olhando o que a gente faz hoje e a gente às vezes está negligenciando ou estamos nos omitindo porque a gente está tão ocupado nos nossos afazeres que a gente está esquecendo que as crianças de hoje vão refletir isso de alguma forma e detalhe com ou sem a nossa interferência se eu pudesse dar um recado bacana para todo mundo que é pai hoje que tem filhos com menos de 10 anos de idade eu não sei quantos estão nessa categoria quem está recado direto para vocês eles precisam fazer as próprias atividades recolher o próprio lixo arrumar o próprio quarto são pequenas coisas assim que vão lembrar para eles que atividade operacional é parte do jogo e não é para um ou para outro menos privilegiado isso aí ainda a gente tem que lembrar que para se conseguir privilégios você precisa ter um esforço a consequência tem que ser paga porque a gente não consegue pagar por muito tempo e eu falo para vocês as crianças de hoje vão trazer um desafio ainda maior para a gente porque as crianças de hoje estão diferentes eu mostrei o esquema aqui mas a próxima geração ela é uma geração que a gente gosta muito de ver algumas coisas que ela faz a gente está se surpreendendo com as crianças de hoje a gente está olhando as crianças de hoje o que a gente acha delas hoje a gente acha que no mínimo ela é uma pessoa superdotada é sério a gente acha isso até esse ponto solta o vídeo para mim vamos ver se o som entra deixa ele abrir lá preparar o som porque entra um vídeo é um vídeo em português mas ele é um fato que aconteceu obviamente que é uma propaganda mas ele aconteceu e é impressionante eu queria que vocês fizessem uma coisa olhem olhem a cara das pessoas que interagem eu vou o rapaz perguntou se podia fazer uma demonstração não saiu o vídeo mas a criança entrou lá para fazer a demonstração não saiu não saiu Amém. Ele pergunta, é você quem faz a demonstração? Ele fala, sou, sou eu mesmo. É, estamos com um problema técnico aqui. Nessa hora, ele é questionado. O rapaz pergunta para ele agora aqui, ó. Que memória precisa para usar esse sistema que você está mostrando? O menino fala, espera um pouquinho, que eu vou chamar a minha colega, porque essa pergunta é meio difícil. E ele foi chamar a colega. Vocês têm o privilégio, depois, de olhar no YouTube, vocês vão pegar em português esse vídeo. Lamentável que acho que o canal ali não funcionou. Mas a gente está terminando o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui conversando horas, tempos e tempos, até porque o assunto é bastante dinâmico. Foi um convite do Tiago para a gente fazer esse bate-papo. Agora, para terminar o bate-papo, eu queria dizer o seguinte. A gente tem três livros aqui, três exemplares dos livros meus. Eu tive o privilégio de publicar três livros. Eu tenho um blog na Exame também. Quem quiser ver a discussão sobre o jovem no mercado de trabalho, pode procurar o blog lá na Exame. Tem meu site. Às vezes as pessoas querem interagir. Eu estou no Facebook, estou no Twitter, estou no LinkedIn. Não estou no Orkut. Mas eu queria fazer isso diferente. Eu vou descer, Tiago, até enquanto faz, porque eu queria sortear isso de uma maneira diferente. A primeira coisa que eu queria fazer para sortear isso aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou ficar aqui, por aqui. Eu queria saber quem tem mais de 60 anos aqui. Ótimo. Mais de 65. Mais de 68. 69. Tem alguém a mais? 70. Quem dá mais? Não? Então, eu vou convidar a senhora para vir aqui, para ganhar um livro. Antes de eu dar o livro, a senhora segura um pouquinho aqui. A senhora tem 70 meses, a senhora não está mentindo, né? É sério mesmo, né? Você vê, no meu tempo, o vó era aquela pessoa velhinha, cabelinho coquinho e tal. Hoje as vós são gata para caramba, né? Oxe, a senhora é sério mesmo. Ó, ele vai ficar bravo comigo. A senhora está dizendo, é isso, 70 meses. Ah, tem prova ali. Tem gente dizendo, tem mesmo. Tá, tá bom. A outra ponta do iceberg, eu queria ver quem tem menos de 25. Já bateu? Não, tem gente, tem ali. Tem mais um. Menos de 24. Menos de 23. Vocês estão aí, vocês vão lá. Vamos lá, quem dá mais? Qual a tua idade? 22. 22. 20. Então, por favor, você também. Eu quero presentear vocês duas, tá? Ah, desculpa. Para você, esse aqui. Depois eu desço para dar um beijo para vocês. Para você, esse aqui. A gente está aqui representando todas as gerações aqui dentro. Que é a geração, desde a geração mais veterana, até a geração, você é Y ainda, tá? Saber, você está vendo o livro. Agora, tem mais um livro aqui, que é para aquela geração FY. A FY é a geração Forever Young, tá? É para a geração para sempre jovem. Eu queria dar esse livro para um jovem, tá? Aquele jovem que achar que merece esse livro e que queira pegar o livro, porque eu quero dar esse livro para um jovem, sabe? Todo jovem tem direito de ter esse livro, né? É só a gente ver que o jovem pode ter esse livro aqui, entendeu? Oi? Isso aqui é de um jovem. É de um jovem. Eu juro para você que é de um jovem. Olha só. Isso aqui é de um jovem. Quem queria o livro? Pessoal. A gente acabou de falar que para ser jovem, nesse mundo de hoje, tem que fazer o quê? Correr atrás. Ah, não dava. Não tinha jeito de vir. O jovem enfrenta e vai atrás. Fica um recado para os mais jovens. Aquilo que você quer, levanta da cadeira e vai atrás. Essa é a essência de qualquer jovem. Ela levantou, estava aqui. Ela ficou pedindo. Ele também pediu. Ela também pediu. O que impediu quem estava mais perto de levantar? Ah, não sei. Não, a posição, a hierarquia, alguma coisa assim. Tá bom. Oi? Hã? Eu não olhei. O que foi? Vocês têm quantos anos? Vocês queriam o livro? Eles também. Ele também, ela também. Todo mundo olhou. Mas, independente disso, é uma brincadeira, é óbvio. Mas, assim, aquilo que você quer, corre atrás. Aliás, quem é mais veterano aqui já sacou isso há muito tempo. A gente está correndo atrás. O mais jovem, fica só um recado. Não vai ter veterano o tempo todo aí para te fazer alguma coisa. Levanta e faz atrás. Eu quero agradecer, Tiago, vocês, a Sandra que está aqui. Cadê a Ivania? A Ivania que está aqui também, que fez o convite. Tem mais um monte de gente. Adriana. Cadê? Deu um monte de gente. A Adriana está ali. Tem mais alguém que participou de uma reunião. Eu queria agradecer muito vocês terem me trazido nessa oportunidade aqui para conhecer um pouco do trabalho de vocês e também para mostrar um pouco do trabalho. Quero agradecer a vocês que entraram no jogo de fazer o bate-papo. A sinceridade sua foi fantástica. Ivani, também a sua sinceridade. É ótimo para a gente ver o tamanho do nosso desafio. Nosso desafio de jovens, de se manter jovem. Vocês mais jovens, entrarem no jogo aqui. Sucesso para vocês aqui. E não fica acomodado com a gente, não. Derruba a gente mesmo. Corre atrás porque a gente não é dono da verdade. Pessoal, quero agradecer. Pessoal que está gravando, vendo, assistindo. Obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui. Obrigado, Tiago. Eu devolvo para vocês a palavra. É isso? Então, pessoal, muito obrigado. Até um próximo encontro.